Estava aberta a sessão. Ainda bem que não tem jujuba aqui. Passa-se a ordem do dia. Presidente. Deputado Alexandre Quinaploc. Um breve pela ordem. Gostaria de pedir a ajuda de Vossa Excelência. Num projeto que é de sua autoria. Que foi aprovado nessa casa. Foi sancionado pelo governador Cláudio Castro. E hoje nós temos um problema. A Light tem enviado o WhatsApp para grandes igrejas. E aí eu posso falar da Igreja Cristo Vivo em Campinho. Dizendo que ela desconhece a lei aprovada nessa casa. A lei sancionada pelo governador Cláudio Castro. E que não existe nenhuma isenção. Pois bem, eu liguei para o secretário de Fazenda, secretário Nelson, e ele me disse o seguinte. Que a lei de fato foi sancionada, só que eles consultaram com o FAZ cinco vezes e as cinco vezes foram negados o pedido. Então a gente tem um problema, porque a lei está sancionada, a lei está valendo. Só que as igrejas não conseguem aderir a essa isenção do ICMS. Então eu queria pedir ajuda à Vossa Excelência para a gente chegar a uma solução a esse caso. Deputada Marta. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar inicialmente, presidente, sob da sua homenagem em Niterói. Então deixar aqui nossos cumprimentos. Não houve a possibilidade de estar presente em razão da presidência da CPI da Intolerância Religiosa. Mas rapidamente eu queria mais uma vez pedir o apoio do deputado Márcio Pacheco. Para dizer o seguinte, nós fomos, todas as deputadas, procuradas pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Eu quero registrar que fui muito bem atendida pelo secretário Matheus Quintal. Mas o fato é que uma organização da secretaria reduziu em 50% o salário dos profissionais que atuam nos equipamentos dos conselhos. Então aqueles profissionais que já recebiam abaixo do teto das suas carreiras tiveram uma redução de 50%. Então pedi mais uma vez, deputado Márcio Pacheco, a sua intervenção na solução desse problema. Que quero dar o meu testemunho no que se refere ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher. A atuação desses centros de referência na rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Obrigada, presidente. Presidente, o senhor me permite responder só para... Pela ordem, presidente. Já respondendo, deputada Marta Rocha, eu já fiz contato com o secretário Matheus Quintal, que prontamente respondeu e fez uma breve explicação, mas se colocou à disposição para atender a vossa excelência, deputada enfermeira Regiane, numa reunião, pode ser remota ou presencial, na sexta-feira, às 9h30. Agora, para tratar do assunto, para explicar as motivações, que me parecem, é uma determinação judicial. Mas eu não tenho detalhes, mas como, por intermédio, vossa excelência da enfermeira Regiane, eu já fiz contato. Ele está pronto para atendê-las na sexta-feira, às 9h30 da manhã, para tratar do tema. Obrigada, deputado. Presidente, eu queria fazer um informe. Bem, eu quero responder a questão de ordem do deputado Alexandre, mas, por favor, deputado Marta. Senhor presidente, eu queria pedir atenção dos meus colegas. sempre com muita responsabilidade e compromisso. Vossa excelência sabe que, como líder do governo, eu tenho a responsabilidade de, entre outras questões, dialogar com toda a sociedade, mas também com os servidores, deputada Lucinha. E assim eu faço. Vossa excelência não foi uma nem duas, várias vezes, encaminhou a seu pedido e uma orientação para que eu atendesse os servidores por conta de demandas que debatemos aqui na casa. E hoje, mais uma vez, a pedido do meu querido amigo, deputado Coronel Salema, atendi um grupo de servidores da segurança e com alguns questionamentos do que já estamos debatendo aqui, deputado Canella, sobre a questão dos avanços, dos acordos e já com algumas posições que já serão debatidas aqui. Tudo andava bem. Inclusive, na presença de alguns servidores que são contundentes nas falas. E aqui é a casa da democracia. Aqui é o lugar onde o servidor deve se manifestar, assim como os deputados. Ocorre que, num determinado momento da reunião, um grupo de servidores subiu para a liderança de governo, senhor presidente. E dois deles me insultaram dentro da sala da liderança de governo. E eu quero dizer isso, senhor presidente, e eu me reporto aos meus colegas. Isso é inaceitável, senhor presidente. Inaceitável. Eu encerrei a reunião, pedi que aqueles que não queriam fazer um debate e ouvir como os outros fizeram, se retirassem, deputada Mônica. Porque é inaceitável que, ainda que haja divergência, o servidor suba numa sala do parlamento e ofenda um parlamentar. Até porque eu também sou servidor. Temporário, mas sou. Eu sou advogado de profissão. Mas, eu quero fazer o registro, porque eles estão reivindicando, devem ser ouvidos. Viu, deputado Bruno Dori, que também é da comissão de servidores. Eu quero fazer esse registro. Porque dois deles se exaltaram, duvidaram da minha palavra. Quando eu falei um tema, um deles disse, quem garante? Subiu o tom comigo. Eu disse, alto lá. E quando eu fiz isso, bateram na mesa, levantaram-se, encerraram a reunião. Como palavra de ordem, isso não se faz. Eu quero, vou continuar o meu debate como líder do governo, acolhendo, ouvindo e protegendo, mas com respeito, como deve ser o parlamento, respeitando a todos e a todas com carinho, com parcimônia e que os ânimos não se exaltem. Então, eu queria fazer esse registro, senhor presidente, para que não haja injustiça, porque eu encerrei a reunião para proteger aquilo que eu entendo ser a maneira correta de se fazer o debate, que é respeito e coleguismo. Eu quero, primeiro, Alexandre, que não aploca, amanhã às 17 horas vamos ter uma reunião com o secretário Nelson. E ao final aqui da sessão eu vou ligar para o governador Cláudio Castro, porque a gente precisava de uma saída. E nós já apresentamos aquele projeto de lei, entendendo que aquela é a melhor saída para ter de volta o incentivo. Se nós formos atrás dos técnicos, por exemplo, na questão do abono permanência, a gente põe para casa quase 50 mil servidores públicos, para economizar 14% do desconto previdenciário. Não estou falando do técnico do Estado, estou falando do governo federal. Que eles analisam as planilhas e vão cortando. Só que, como eu já disse, essa questão dos servidores que já podem ir para casa é um tiro na cabeça, não é nem no pé. Porque o custo do executivo hoje são 14%, que é a contribuição, que é o abono permanência. Mas se nós formos atrás dos cabeças de planilhas, de Brasília, a gente vai cortar os 14% e aí depois nós vamos ter que contratar o policial, o militar, o professor, o médico, lá na outra ponta. Então, vamos encaminhar e vamos conversar. Eu falo com o governador hoje e amanhã a excelência está convidada para uma reunião às 17 horas com o secretário da Fazenda. Márcio. Será aqui a Fazenda? A gente vai, a gente liga, está combinado aqui. Em relação à questão do deputado Márcio. Bem, não sei se a vossa excelência lembra quando nós fizemos naquela quinta-feira uma reunião com a Polícia Militar, os policiais militares, estavam também bombeiros, tinham outras categorias. E eu disse, de um áudio que estavam passando, meio que ameaçando, aqui, a gente está aqui para ajudar. Isso aí. Esse também já foi o tema, o motivo que eu recebi os sindicalistas. Primeiro pediram uma agenda, eu falei, pode ser agora. Então vamos fazer agora, não, espera que vai chegar uma pessoa. Fizemos a agenda quando chegou a pessoa, com muita autoridade, queriam dar uma enquadrada. Eu falei, opa, aqui não. Aqui, a reunião aqui é para ajudar. Então, quando o deputado recebe o servidor público, o representante de cada categoria, é no intuito de ajudar, de conversar. Então, na marra, na ignorância, não vai levar nada. Pelo contrário, fica mais difícil até do diálogo. Porque o que está sendo imposto aqui, em especial a questão da idade, veio do governo federal. Se o parlamento estadual não regulamentar, vai prevalecer a mudança que ocorreu no Congresso Nacional. Então, alto lá. Alto lá. Então, todo o respeito. Ficou claro isso em algumas reuniões, na verdade, duas reuniões. Porque a ideia nossa é ajudar, emendar, discutir as emendas. Porque o problema não é aqui. Só que aqui é o parlamento, é aqui que a gente conversa, aqui que a gente dialoga. Então, quem destratou, qualquer deputado, seja de situação de oposição, base de governo ou não, a gente prevalece aqui o diálogo, a boa conversa. Na pressão, não leva. Então, a excelência se terminou a reunião, fez bem. Fez bem. E aí, isso serve para todos. A Casa está enfrentando as mensagens e desde o primeiro momento a gente tem falado, não vamos retirar direito de nenhum servidor. Apesar que a gente fala isso em uma reunião, eles não dizem isso para as categorias. Eles fazem discurso para a categoria, inflamando as categorias. Isso tem se repetido várias e várias vezes. E foi assim também, naquela quinta-feira, quando a gente tranquilizou todo mundo, falou do triênio, eles saíram com um discurso, com um áudio diferente do que a gente falou. Mas, independente de qualquer discurso para as categorias, nossa posição aqui é de sentar, conversar e avançar para que possamos fazer o melhor para o Estado, porque quando a gente faz o melhor para o servidor, a gente faz para o serviço público, para o policial, para o professor, para o médico, para todas as áreas do serviço público. Então, fez bem, deputado Marcio. Se vossa excelência cancelou a reunião, fez bem. Estamos aqui abertos ao diálogo. Nós já fizemos mais de 10 audiências, as conjuntas, contarmos as conjuntas, mais de 10. Iremos fazer ainda mais 3. O Colégio de Líderes, quinta-feira, mais o Colégio de Líderes, e depois 3 audiências, conjuntas. Então, a gente vai debater essas matérias como nenhuma outra foram debatidas na casa. Nenhuma outra matéria foi tanto discutida e debatida. Então, de novo, vale a premissa de a gente proteger o direito dos servidores públicos, mas tem que ter tranquilidade, diálogo e, principalmente, educação. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4405 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que o Poder Executivo considerar a isenção do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre as Operações Internas, como botijão de gás, liquefeito de petróleo, GLP de 13 kg, para uso doméstico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energia, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. São os pareceres de quando formos enfrentar a matéria definitivamente no plenário. Tudo é possível. Depende do líder. Então, fiz um apelo ao líder. Então, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o... Comunicado, deputado Luiz Paulo, que vai emitir o parecer pela CCJ. Qual vai ser o parecer? Desculpa. Ok. Senhor presidente. Senhor presidente. É... Ô, Rosenberg. Independente do projeto, ser do deputado Rosenberg Reis, a quem eu tenho uma profunda simpatia, o projeto é bom. Sim, deputado Luiz. Eu dizia que o projeto do deputado Rosenberg Reis, no mérito, ele é bom. No mérito, ele é bom. Por quê? Ele trata da isenção sobre o botijão do gás. Botijão do gás, senhor presidente. que o senhor incluiu... O senhor incluiu... O senhor incluiu... E nós o apoiamos integralmente no projeto de lei do supera-rio. Mas que, infelizmente, até hoje, até hoje, ainda não foi efetivado. Ainda não aconteceu do vale-gás chegar... Falei hoje pela manhã com o governador sobre esse tema em relação também às matérias do supera-rio. E... Foi boa a conversa. E... Por favor, terminar o parecer. Vou anunciar uma questão aqui. Não... Senhor presidente, olha só. Vou aqui, eu queria que a vossa excelência escutasse. Vou aqui emitir o parecer. Eu queria que a vossa excelência escutasse. porque se houver aqui discordância, a gente está aqui para negociar melhor a saída. O problema é o seguinte, senhor presidente. Senhor presidente, é que o deputado Rosenberg não ouve. Eu quero encontrar a saída. Qual é a saída? O Poder Executivo precisa fazer um convênio com o FAES, porque não está, não tem convênio com o FAES sobre essa matéria. Então, uma das emendas seria exatamente dizer o seguinte, o Poder Executivo poderá proceder, poderá proceder junto ao com o FAES para verificar as providências necessárias para efetiva autorização sobre o convênio visando benefícios previstos nesta lei. Em síntese, é o Executivo procurar o FAES e emitir um convênio sobre esse tema. Ora, se a gente faz esse projeto assim que diz o parlamentar determinativo e como eu gostaria, ele vai ficar parado até sair o convênio, ou ele será vetado. Então, me parece mais interessante que este projeto tenha duas emendas, uma transformando em autorizativo e outra incluindo o convênio com o FAES. Fica bem assim, senhor presidente? Constitucionalidade com duas emendas. Eu poderia, por mim, ficaria determinativo, 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 condicionando a entrada em vigor com o convênio com o FAES. Sem problema nenhum, uma coisa segura o outro. Eu peguei a bola no alto aqui, estou de bate e pronto. Aí tem consenso. Então, viu, aqui tem que ter o caminho do meio. Nem, faz isso, Márcio, porque vai valer do CONFAES, a partir da CONFAES. Vai valer o CONFAES. Fica condicionado. Olha o CONFAES. Olha o CONFAES, da mesma forma, é um projeto de lei determinativo, só vai entrar em vigor se assinar o convênio com o FAES. Entendeu? Senhor presidente. É o caminho do meio, entendo eu. Senhor presidente, olha só. Presidente. Presidente, eu posso dar o parecer? Se ele fez emenda, parabéns, eu também fiz emenda. Parabéns. Ele não se emenda. Parabéns. Parabéns. O parecer na CCJ é pela constitucionalidade com emenda dizendo, nesta emenda, que teremos, o Poder Executivo terá que envidar esforços para celebrar o convênio com o FAES sobre a presente matéria. É o parecer. Condiciona a entrada em vigor da lei ao convênio. Não é autorizativo. Não é. Ou o Poder Executivo regulamentará essa lei. Pronto. Senhor presidente. Pode ser as duas coisas. Eu quero... Eu não tenho voto divergente, mas queria sugerir ao deputado Luiz Paulo a emenda condicionando a decisão do CONFAES e o Poder Executivo regulamentará a presente lei. O Poder Executivo regulamentará a lei. Qual é o teor da divergência agora, então? Tem alguma divergência aí? Não, não. Não, não. Oi, está ok? Não tem mais divergência, né? Não, não tem mais divergência. Paz e amor? Quero saber se a Comissão de Defesa Civil vai dar parecer nessa mensagem que é bujão de gás. Aqui, ó. Não tinha. Presidente, o que o líder de governo puder amarrar para não acontecer, ele toda hora levar ali a marra, encaixa uma emenda ou subemenda, mete um bacalhau. Presidente... O negócio de bacalhau... Já era comigo. É com o Vossoe, já. Já falou uma coisa do senhor, presidente? Bacalhau é com Rosenberg e Reis. Presidente, só tem um parecer pela constitucionalidade com uma emenda, a necessidade do Executivo fazer um convênio com o FAG. O Márcio Pacheco expediu um segundo parecer pela constitucionalidade com a mesma emenda, incluindo mais uma, que o Poder Executivo regulamentará a matéria. Já está na lei, já está no projeto. Isso já é obrigação. Já está no projeto. Já está no projeto. Então, está resolvido o problema. Mas o Márcio quer amarrar para não acontecer, entendeu? Está resolvido. Só que o cidadão, presidente, precisa de levar para a sua casa um botijão mais justo, mais barato. Porque vamos atender a população mais pobre. Está bom. Porque a classe média não tem nem botijão. Teve uma saída, não deu? Se o deputado quiser dizer que eu quero amarrar, muda o voto de novo. Eu também. Já foi acatada a emenda do líder? Já foi acatada a emenda do líder? Porque eu estou confuso. Está acatada. Não tem voto divergente. Pela comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chico Machado. Acompanha-se em Sejó, senhor presidente. Pela comissão de Defesa dos Direitos Humanos, em Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no mérito favorável, projeto extremamente meritório do deputado Rosenberg Reis. Pela comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Sempre elegante. Meu voto é favorável com as emendas da CCJ. Obrigado. Pela comissão de Tributação, deputado relator da CCJ, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. Amigo não tem defesa. Ah, vai ser. Não sei te dizer a decora, não, mas é mais de 12. Senhor presidente, no mérito, viu, deputado Rosenberg Reis, no mérito, eu voto favorável à isenção de tributo no botijão do gás para favorecer àqueles que necessitam. Agora, sempre desconfiado, senhor presidente, que, geralmente, essa isenção nunca chega no mais necessitado. Fica tudo na mão dos intermediários. Mas estou votando o favorável. É porque já tem isenção de arroz e feijão, agora tem que ter o gás, né? Como é que vai cozinhar o feijão? Como é que vai cozinhar? Pela comissão de orçamento, deputado Máximo Canela. Senhor presidente, o parecer favorável com louvor. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. O gás, o gás, o gás, o gás, o gás, tem que pagar uns 50. Com menos, André, áudio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos discutindo aqui o projeto de lei 4405 de 2021, que dá ao Poder Executivo a possibilidade de conceder a isenção de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre as operações internas com botijão de gás, liquefeitos de petróleo, de 13 quilos para uso doméstico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo, deputado Valdeck Carneiro, expresso na justificativa desse projeto, é baratear o preço do botijão que vem sofrendo uma série de altas devido ao preço do petróleo. a gente, quando está aqui discutindo o que representa hoje a crise sanitária e a impossibilidade da nossa população ter comida na mesa para comer, nós vivenciamos também a tragédia colocada, uma tragédia humanitária com relação a famílias que não têm acesso ao botijão de gás e que hoje têm cozinhado o pouco de comida que consegue ter acesso a partir de gravetos com carvão. Teve famílias, deputado Valdeck, que, famílias inteiras, porque foi o marido e a sua esposa que se queimaram na tentativa de acender ali o fogão, enfim, o improviso que fizeram com álcool e se queimaram. Essa é a situação hoje da população brasileira que sequer pode comprar um botijão de gás. Então, há que se destacar também que a elevação do preço do petróleo, consequentemente, do botijão de gás, deve-se à política de preços que a Petrobras aplica desde outubro de 2016, já o governo teme. Essa política busca paridade do preço interno ao preço internacional em dólar. Essa medida tornou o preço dos derivados de petróleo mais voláteis e aumentou a ressonância das variações cambiais sobre os demais preços da economia. Atualmente, uma alta do dólar significa maior pressão inflacionária devido à alta de preço de toda a cadeia do petróleo, além dos efeitos cascata, devido aos altos custos de combustíveis e encarecimento dos fretes. Não é à toa que a gente vê hoje o preço da gasolina exorbitante. Não é à toa também, e é importante aqui destacar, que o atual governo federal não admite o fracasso dessa ação. Uma política de preços absurda e culpa ainda a alta dos combustíveis e demais derivados às políticas tributárias estaduais, centrando fogo exatamente no ICMS. Então, a proposta de isenção de ICMS para botijão de gás poderá ser utilizada para endossar inclusive aquilo que o Bolsonaro tem feito em âmbito federal de ataque aos governos estaduais, mas não só isso. Nós estamos acreditando aqui que esse projeto pode sim fazer um processo de mitigação dos efeitos da política danosa do governo federal com relação ao petróleo. E mesmo com essa isenção, e isso é importante ser dito aqui, precisamos reafirmar a insuficiência dessa ação. Infelizmente, cabe ao governo federal e a Petrobras assumirem a responsabilidade sobre o que está colocado em termos de acesso ao gás de cozinha, mas não só isso, a todos os produtos derivados do petróleo e não é à toa o aumento absurdo e abusivo da gasolina. O texto também deixa expresso a necessidade de aprovação da política proposta pela CONFAZ. Nós estamos propondo uma emenda no sentido de melhorar a redação, visto também que não está bem definido se a isenção é para o botijão enquanto recipiente ou ao gás liquefeito nele contido. Então, por fim, é importante lembrar aqui que desde o confênio de ICMS de ICMS 88,91 já há a isenção de ICMS para vasilhames vazios sob a condição de retorno para reuso, ou seja, até garrafas de cerveja quando a gente pensa nessa lei geral. O texto à época era um bíguo, a gente precisa lembrar, mas sobre as isenções de botijão de gás ainda prevalece aí uma necessidade de ajustamento. Importante também dizer que alguns anos depois, deputado Valdeck Carneiro, e acho um apenas outros deputados não estarem prestando atenção num debate tão importante para a nossa população hoje que não tem gás de cozinha para cozinhar. Mas o convênio do ICMS 103 de 96 que alterou o convênio de ICMS 88,91 as operações relacionadas às destrocas de bujões vazios passam a ser explicitamente isentas. Ou seja, importante dizer que nesse caminho onde o botijão de gás aumentou de maneira exorbitante, onde nós temos as milícias aqui no Rio de Janeiro operando toda a circulação de gás, é fundamental que o governo do Estado possa fazer a fiscalização desses processos. hoje a população está refém das milícias no que tange não só transporte no Estado do Rio de Janeiro, mas também a distribuição de gás de cozinha. Então, nesse sentido, é fundamental que essa casa possa observar de maneira mais concreta o que estamos votando hoje. Eu concedo a parte ao deputado Alexandre Freitas. Apenas pontuar, deputado, a senhora colocou muito bem que a milícia se vale do comércio de venda de gás, mas também o narcoterrorismo faz o mesmo. Hoje, milícia e tráfico não tem qualquer diferença. Você vê o comando vermelho, por exemplo, atuando da mesma forma que a milícia, exigindo taxa de proteção, fornecendo internet, fornecendo serviços dos mais variados. Então, é sempre bom a gente ter em mente que esse problema endêmico no estado do Rio de Janeiro é das organizações criminosas, que incluem milícia e narcotráfico. Obrigado. Muito obrigada pela parte, deputado Alexandre Freitas. Só vou discordar da seguinte situação. O varejo de drogas não é igual à milícia. A milícia está dentro do parlamento. Está dentro do parlamento estadual, municipal e federal. Então, a milícia não é um mal menor. A milícia, comparada com narcotráfico e, inclusive, ao varejo de drogas, esvazia o caráter político que a milícia tem no estado do Rio de Janeiro, leiloando o estado. Então, que fique aqui observada essa situação, porque as milícias foram, por muito tempo, tratadas pela política pública de segurança com omissão, com negligência e negligência também na fiscalização, seja dos transportes públicos, seja no momento de circulação do gás de cozinha, como é exatamente o que está acontecendo aqui e a matéria em discussão. Então, nós oferecemos emendas para que esse tema seja melhor articulado e qualificado nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador, escrita, deputado Valder Carneiro. Oi. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, assumo a tribuna para continuar a discussão do projeto de lei 4.405 de 2021, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza, que dispõe sobre a concessão de isenção de CMS mais operações internas com botijão de gás de liquefeito de petróleo para uso doméstico. Eu quero aproveitar a reflexão que já vinha sendo feita aqui na tribuna pela deputada Renata Souza, porque me parece um projeto muito importante. Eu também emendei o projeto, mas digo ao deputado Rosenberg Reis que a sua contribuição é muito relevante. Eu quero destacar aqui cinco pontos. O primeiro deles, esse projeto nos remete a uma reflexão sobre a política de concessão de isenções tributárias, que foi, deputada Rejane, muito mal debatida no Rio de Janeiro. Esse debate foi muito contaminado pelo compadrio e pelo fisiologismo que marcaram, deputado Samuel Malafaia, uma série de decisões no passado de concessão de isenção tributária que não tinham a ver com a preocupação com a agenda do desenvolvimento, que não tinham a ver com a preocupação em baixar o preço de produtos ao consumidor final, que atendem mais a população pobre, mas tinham a ver com incentivar parcerias com empresas que depois financiariam campanhas eleitorais. Isso atrapalhou muito esse debate que a isenção tributária, Renata, ela não é um mal em si, ela não é um mal em si. Quando praticada com transparência, quando são exigidas as contrapartidas, as empresas beneficiadas, quando há uma política de desenvolvimento onde ela se insere, ela pode acontecer com controle social, com monitoramento e pode contribuir para uma agenda setorial ou regional de desenvolvimento. O segundo ponto que eu quero destacar é que este produto especificamente é um produto sensível para a pobreza. Primeiro que quase 70% das famílias de diferentes estratos sociais afirmam que no orçamento familiar o preço do gás é uma variável muito importante. Então, as famílias de modo geral consideram que o custo com gás é um custo relevante para os seus orçamentos. entretanto, com o aumento da pobreza e da miséria, com o aprofundamento das desigualdades, sobretudo nos últimos cinco, seis anos, a gente viu acontecer coisas que a gente não imaginava mais que pudesse acontecer no Brasil, muito menos nas regiões metropolitanas. Pessoas cozinhando com fogareiro a álcool, pessoas cozinhando com fogão a lenha. Aumentou muito, inclusive, eu já disse isso aqui no passado, os indicadores de pessoas nas emergências hospitalares vítimas de queimaduras por causa desse tipo de prática. Então, é muito importante levar em conta o conjunto de variáveis que estão implicadas nesse projeto e eu acrescentaria ainda dois elementos. um elemento que eu acho importante mencionar é que ele também nos permite discutir e ontem a CPI das participações especiais teve uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado. Eu estava lá com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Márcio Pacheco, nossas assessorias, discutindo questões específicas do debate da CPI. Ora, esse tema aqui se insere no debate central para o Brasil que é, afinal de contas, qual é o papel da Petrobras na agenda do desenvolvimento econômico e social do Brasil. A Petrobras não é uma empresa qualquer, ela não foi criada para ser uma empresa qualquer, para acumular capital e distribuir dividendos aos seus acionistas. A Petrobras tem um papel estratégico na agenda do desenvolvimento. portanto, a política de preço da Petrobras dolarizada, preocupada em garantir de imediato um retorno aos seus acionistas, elesiva ao interesse nacional, elesiva ao Brasil. É inadmissível que a gente esteja pagando aqui, deputado Samuel, o preço da gasolina nesse valor, o preço do botijão nesse valor. Então, é muito importante também inserir esse debate de um projeto aparentemente tópico, aparentemente específico, mas que nos permite discutir o equívoco, o equívoco e a crueldade do governo Bolsonaro em retirar a Petrobras do seu papel estratégico de desenvolvimento econômico e social e ela virar uma empresa a serviço dos interesses imediatos dos seus acionistas. É um equívoco, é um erro e contraria a vocação original da Petrobras desde que criada em 1953. e por último, tem uma questão importante, Regiane, nesse tema, que é como enfrentar com inteligência, com sabedoria, por parte das forças de segurança, essa situação que a pobreza ainda enfrenta, de hoje ter dificuldade de garantir o gás, primeiro de garantir comida, garantir o que cozinhar, depois de garantir com o que cozinhar. E além disso, muitas vezes, dependendo dos territórios em que moram, deputado Adriana Baltazar, ainda são obrigadas, constrangidas pelo crime, a comprar certos produtos em determinados lugares. Não podem comprar em qualquer lugar, não podem ver onde é mais barato. E como cada vez mais há franjas maiores do território fluminense controlado pelo crime, a verdade é essa, grande, boa parte do território do Rio de Janeiro começa a ser controlado pelo crime. Milícia, tráfico, narcomilícia, enfim, e nesses lugares, muitas vezes, o consumidor pobre não pode sequer decidir, deputado Gustavo Smith, onde vai comprar o botijão de gás. Ele é determinado, ele é orientado, entre aspas, a comprar num determinado lugar. Então, esse é um projeto que acaba sintetizando uma série de questões muito relevantes para debater, debater os aspectos de desenvolvimento, os aspectos sociais e até os aspectos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu emendei o projeto, mas assumi a tribuna para discuti-lo, dada a sua relevância e cumprimentar o autor pela matéria proposta ao Parlamento na tarde de hoje. para discutir o deputado Luiz Paulo. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, objetivamente, O projeto de lei 4405 de 21 do deputado Rosenberg Reis pretende que o Poder Executivo conceda a isenção de ICMS nas operações internas com um botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, de 13 quilos para uso doméstico. Primeira questão, no mérito, o projeto é bastante louvável, porque o preço do gás, do botijão de gás de 13 quilos está no mercado por algo como 100 reais. 100 reais. E se tivermos aí o abatimento do ICMS, pelo menos deve cair para uns 90 reais sem fazer a conta na ponta do lápis. Mas a primeira vertente de receio que nós temos é que, em geral, qualquer redução de alíquota ou isenção nunca chega para o consumidor final, porque é apropriado pela cadeia intermediária que bota esse gás na ponta. E na cadeia intermediária, muitas vezes, tem a própria milícia. Dois, a Petrobras, de assim ou outro também, aumenta o preço dos combustíveis, quer seja o gás, quer seja a gasolina, o diesel e etc. Quer seja o que haver, que haver querosene de aviação. Porque a Petrobras fica única e exclusivamente visando os ganhos dos acionistas daquela empresa. Jamais tem um olhar sobre o país e sobre o nosso Estado. Ontem, deputada Lucinha, o presidente da Petrobras convocou uma coletiva para reafirmar que ia manter a política de preço de reajuste dos combustíveis. Concede uma parte. Perfeitamente. Por acaso, o ICMS do diesel, nós conseguimos fazer em 16, 17, redução para 12%. Equalizamos o ICMS da região sudeste. Hoje, foi anunciado o aumento de 8,9% no diesel. E depois quer imputar a culpa aos governadores. É a política da Petrobras que reduziu o refino nas refinarias, a capacidade do refino, está importando combustível quando aqui o preço do barril do petróleo, logicamente, tem uma paridade internacional, mas o grande custo se dá em reais. Não é isso? Vão de obra, alguns equipamentos, não dá para dolarizar toda a economia. E é isso que a direção da Petrobras faz e hoje, com todo respeito, desautorizou ontem e hoje o presidente da república, que também, como eu digo sempre, não enganou ninguém. Ele dizia que era o Paulo Guedes, não é verdade? Que era o posto de pirâmia. E aí tem que cobrar do Paulo Guedes 12% do ICMS do diesel e hoje, só hoje, é um aumento de 8,9%. Presidente, o senhor, a parte faz todo o sentido porque eu estava levantando exatamente a política de preços da Petrobras. E dizia que o presidente da Petrobras veio a público ontem para dizer que ia manter a política de preço de reajuste da Petrobras, isto é, atrelado ao preço do barril do petróleo e atrelado ao câmbio do dólar. E volto a dizer, o gás não é commodity. O gás não é commodity. Não podia ter seus reajustes atrelado ao câmbio do dólar nem, tampouco, o preço do barril do petróleo. Mas, continuando, na parte da manhã, deputado Gustavo Schmidt, ele anunciou a coletiva ações da Petrobras desabaram. caída de preço, porque imaginava-se que a coletiva ia revelar uma nova política de preço. Na hora que caiu, se eu não me engano, deputada Lucinha, dois pontos percentuais, algum esperto comprou de manhã. Deu a coletiva de tarde, disse que mantinha a política de preço. Ela voltou a subir. O esperto vendeu. É o dinheiro mais mole que tem, seu presidente. Bastava saber o que ia ser dito, deputado Gustavo Schmidt, na coletiva. E parece que isso passa despercebido, passa para a maioria, para alguns, não. Isso pode representar que alguém, que eu não sei quem, e nem me compete saber, porque tem instituições para fazer essa pesquisa, que é a Comissão dos Valores Imobiliários, e o próprio Ministério Público. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, alguns milhões. E por que tem que se fazer um convênio com o FAES? O presidente da República que botou, nomeou o posto de Piranga no Ministério da Economia, que nomeou o presidente da Petrobras, foi o presidente da República que o fez. A caneta é dele. Quer imputar aos Estados que os preços estão nesse patamar por causa do ICMS. O ICMS é uma alíquota fixa, imaginemos, 12%, que incide sobre o preço do produto. E quem define o preço do produto é o fornecedor, é a Petrobras. Ora, se o governo tem empenho de reduzir o preço dos combustíveis, da ordem ao CONFAS para fazer esse convênio e até conveniar em relação a outros combustíveis. Porque, quando eu vou, deputada Lucinha, na lei complementar 159 de 2017, o inciso 9 do artigo 8º, que é a lei do regime de recuperação fiscal, a lei diz que a gente não pode reduzir nem dar isenção de imposto, porque vai diminuir a arrecadação. A única saída é o convênio com o FAZ. Por mais que a gente diga isso aqui, algumas pessoas não querem entender isso. Mas, volto a dizer, no mérito, o projeto é bom, o projeto é oportuno, porque bota também em xeque a política abusiva de preços da Petrobras, que não tem nenhum esforço de encontrar o caminho do meio, o caminho do meio no sentido do caminho possível de se aproximar dos interesses coletivos. só olha o interesse dos acionistas e evidente que os acionistas da Petrobras, com todo o respeito que eles nos merecem, não é quem está cozinhando com putijão de 13 quilos de gás. Não é. Garanto que não é. Então, dito isso, senhor presidente, é que demos o parecer pela constitucionalidade, incluímos essa emenda e queremos que o projeto tenha sucesso e tenha êxito, porque eu registrei a data da isenção sobre o feijão e arroz e o gás que vai cozinhar no dia de hoje. Está tudo anotado, senhor presidente. Quando for sancionado e entrar em vigor, a cada 30, 60, 90 dias, eu virei aqui em plenário e revelarei os preços desses produtos e verá a vossa excelência que, infelizmente, a cadeia de intermediários irá se apropriar da isenção e ele não chegará no consumidor final. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, o presidente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 4909, de 21, de autoria dos deputados. André Siciliano, Valdeque Carneiro, Bebeto, Brasão, Carlos Bink, Célia Jordão, Dionísio Lins, Eleomar Coelho, Flávio Serafini, Gustavo Schmidt, Lucinha, Luiz Paulo, Marcelo Dino, Marcelo Canella, Márcio Canella, Marta Rocha, Mônica Francisco, Osainverguei, subtenente Bernardo, Renata Souza, Adriano, Adriana Baltazar, Samuel Malafaia, Anderson Alexandre, Valdeci da Saúde, Rosane Félix, Valdo Seaza, Enfermeira Rejane, Tia Ju, Atila Nunes, Marcelo Cabelereiro, Jair Bittencourt, Giovanni Ratinho, Luiz Martins e Wellington José, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia à Universidade Federal Fluminense. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Redação de Educação, Certa, Ecologia, Saúde e Mesa Diretora. A presidência convida o deputado Rodrigo Amorim para me de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela Constituição e Justiça. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Presidente, seria uma honra relatar este projeto, mas como eu sou coautor, não posso mais. Difícil agora, difícil agora será... Difícil agora será... A presidência... A presidência... Primeiro... Boa tarde, Bebetão. Boa tarde, subtenente. Eurico, está melhor, Eurico? Está melhor, Eurico Júnior? Boa. Tudo bem, Eurico? Está bem, está bem, está bem. Tudo bem, graças a Deus. Parabéns. Desejamos pronta recuperação, Vossa Excelência. Retorne logo para entomar aquela pinga lá no... Lá no gabinete. A presidência vai designar relator especial. Haja visto que nós temos um número considerável de coautores. Quero consultar o plenário. Algum outro parlamentar que eu não citei aqui? Vossa Excelência, não é autor? Não, sou autor. Mas quer ser coautora, não? Quero mais facilitar o parecer. Não, não, aí não. Aí eu vou... Não, mas é depois, quando... Estiver aprovado. Eu vou designar pela Comissão de Educação a deputada Dani Monteiro. Inclusive, ela é membro da comissão. No mérito, parecer favorável. Designo pela Comissão de Ciência e Tecnologia o deputado Amorim. Permitir parecer. Parecer favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Saúde, designa a deputada Rodrigo Amorim. É suplente. Favorável, Sr. Presidente. Pela mesa diretora, Samuel é coautor. Deputado Chico, não se encontra. Está aqui. Deputado Chico Machado, para me te parecer, pela mesa diretora. Por que que Vossa Excelência não está defendendo lá o interesse de Macaé, da reunião? Estou esperando o deputado Rosenberg e nós vamos juntos. Ok. Faz bem. Parecer favorável, Sr. Presidente. Como é que é o nome do hospital, Chico? Casas Caridade e Irmandade de São João Batista. Parabéns. Os pareceres emitidos em discussão. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Pergunta a Vossa Excelência se esse projeto de Vossa Autoria tem muitas emendas. Tem, seis. Não tem problema. Volta semana que vem. Para discutir, o deputado Samuel, tranquilo. Deputado Samuel Malafaia. Tem, não tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem, não tem. Está fecha. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto de lei do qual eu também estou assinando é muito importante, autorizando a transferência de 18 milhões de reais do Fundo Especial da Assembleia Legislativa à Universidade Federal Fluminense e UFF para pesquisa científica sobre a Covid-19. A Universidade Federal Fluminense vem desenvolvendo importantes estudos sobre o vírus. Por exemplo, em parceria com a Fiocruz, que devemos destacar, é uma importante instituição nacional de pesquisa científica, realizou estudos sobre o sequenciamento genético do Covid-19, coisa muito importante para se prever doenças e novos surtos. É nosso dever valorizar e impulsionar esse tipo de ação pró-ciência. Hoje, por exemplo, foi noticiado que pesquisadores das universidades de Stanford e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, desenvolveram um adesivo com apenas um centímetro quadrado, composto por microagulhas que aderem à pele e podem ser mais eficaz na aplicação de vacinas do que as tradicionais seringas. Aí é que vale a pena investir e essa medida tomada pela presidência e pelos deputados desta casa, grande maioria, se não todos, é muito importante para o nosso destino, para que a gente chegue a condições favoráveis que venham imunizar a população. Dessa forma, eu considero que destinar recursos para a continuidade de um trabalho tão nobre e essencial é de extrema importância para o momento em que estamos vivendo, pois desenvolve medidas tecnológicas e científicas mais eficazes para o combate da Covid-19. Parabéns a todos que subscreveram este projeto de lei 4909. Muito obrigado. Deputado Valdeque Carneiro para discutir. E já agradecer a presença de Vossa Excelência, deputado Valdeque, na manhã de hoje na Câmara Municipal de Niterói. Muito agradecido. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero discutir este projeto que me parece muito importante. quero cumprimentar a discussão feita pelo deputado Samuel Malafaia que me antecedeu aqui na tribuna. É muito importante porque ele vai reafirmando esta posição que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro consolida. Eu afirmo sem hesitação, deputado Enfermeira Regiane, como hoje uma das principais interlocutoras da comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro. A LERJ nos últimos três anos vem se tornando uma parceira confiável, uma apoiadora firme e determinada das diferentes instituições que produzem ciência, desenvolvem tecnologia, formam quadros no Estado do Rio de Janeiro. Justo este Estado que tem esta característica, Flávio, e nós temos debatido tanto isso. Estado do Rio de Janeiro é certamente o Estado da Federação Brasileira que detém o maior acervo de instituições de ensino, de pesquisa, de produção de conhecimento, de formação de quadros em nível superior de todo o Brasil. E a LERJ vem desencadeando uma série de iniciativas, parcerias com a UFRJ, parcerias com a Fiocruz, Renata, parcerias agora com a Universidade Federal Fluminense, sem falar naturalmente das parcerias, eu diria, praticamente naturais com as instituições estaduais de ensino superior, seja o ERD, seja o ENF, seja o ESO, sem falar nos nossos institutos de pesquisa, enfim. E esse projeto especificamente, ele dialoga, ele dialoga com uma temática que a LERJ vem pautando para o Rio de Janeiro com razão, que é a construção de um complexo industrial da saúde no Rio de Janeiro. Já discutimos isso aqui várias vezes, com a inteligência instalada no Estado, com os pesquisadores e pesquisadores e laboratórios que nós já temos aqui, instituições consolidadas, nós temos tudo para ter, assim, uma sustentabilidade no campo da saúde aqui, como a gente percebeu que não tínhamos quando na pandemia, Lucinha, até luvas, até máscaras, a gente precisou importar que o Brasil, embora com tecnologia disponível, instalada, Rio de Janeiro nem se fala, não estava produzindo esses insumos, sem falar em outros insumos mais complexos, como os próprios respiradores. Ora, a produção de vacinas, a produção de soros, toda a área de imunologia, de sorologia, de epidemiologia, de virologia, vão se beneficiar deste empreendimento que a LERJ está apoiando, que é a construção do biotério central da UF. E é um biotério que vai servir, Samuel, de base para todas as instituições científicas do Estado. O biotério faz as pesquisas experimentais com animais de pequeno porte, em geral, roadores, que são as primeiras etapas, os primeiros passos para a produção de soros, de vacinas, de imunizantes, de todo tipo. Então, assim, além de ter uma importância científica, além de consolidar a LERJ como parceira da comunidade científica do Rio de Janeiro, ele ainda vai contribuir para o projeto de consolidação de um complexo industrial da saúde no Estado do Rio de Janeiro. Aliás, hoje eu estive de manhã cedo na UF, visitando as dependências, não as dependências, as obras do novo Instituto de Arte e Comunicação Social, uma parceria da UF, o IACS, nosso querido IACS, onde eu estudei, onde eu fui professor, o IACS vai ter casa nova, vai sair do tradicional casarão ali de São Domingos e vai para uma mansão ali no campo do Graguatá. São 12 blocos, 12 blocos que estão sendo construídos em parceria com a Prefeitura de Niterói, uma iniciativa que foi tomada no passado pelo Prefeito Rodrigo Neves, que vem sendo continuada pelo Prefeito Axel Grael, investimentos da ordem de quase 30 milhões de reais que a UF faz, que a Prefeitura faz na UF para a construção do novo Instituto de Arte e Comunicação Social da UF. e as obras já estão bem avançadas. E aí, eu aproveitei naturalmente e me fiz presente, deputado André Siciliano, fiz questão de estar presente por algumas razões. Primeiro, porque conheço e tenho várias parcerias com a vereadora Verônica Lima de Niterói. Segundo, porque a Câmara Municipal de Niterói foi à minha casa, Lucinha, por três mandatos consecutivos, lá exerci o mandato de vereador por três legislaturas. E André, porque era você. Porque era você. Porque eu acho que foi uma justa homenagem que se prestou hoje ao deputado André Siciliano. O André realmente vem se consolidando com uma figura pública muito central na política do Rio de Janeiro, caracterizando-se pelo diálogo, pela interlocução com as diferentes forças políticas, pautando uma agenda de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, acompanhando os projetos estratégicos. então hoje foi muito importante que Niterói prestou essa homenagem na forma do título de cidadão niteróense ao deputado André Siciliano, reconhecendo os esforços de trabalho como presidente da LERJ e também remontando as suas experiências como prefeito de Paracambi em épocas difíceis. André, você foi prefeito no momento de uma agenda nacional de constrangimento de orçamento. De constrangimento de orçamento. Então, assim, é importante ressaltar que foi um lindo ato, um ato carregado de sentido, de significado e eu estive lá presente também completando a agenda da manhã. Portanto, aproveito para fazer essa digressão. Parabéns à vereadora Verônica Lima pela iniciativa, parabéns ao deputado André Siciliano e parabéns à Universidade Federal Fluminense que hoje tem dois momentos importantes. O avanço das obras do seu Instituto de Arte e Comunicação Social e hoje, na ordem do dia, esse projeto que garante 18 milhões de reais para a construção do Biotério Central que, repito e insisto, vai repercutir favoravelmente não apenas sobre a UF, mas sobre o conjunto de instituições de ensino superior e de pesquisa do Estado que fazem estudos e investigações nestas áreas do conhecimento. Próxima oradora, deputada Renata. Presidente, permitam pela ordem rapidinho, só para anunciar a presença do vereador Joel, presidente da Câmara Municipal de Italva, está ali conversando com o nosso diretor da TV Alerj. Estou aqui recomendando que replique o modelo bem-sucedido da TV do Parlamento Fluminense na Câmara de Italva com prol de dar visibilidade e transparência dos trabalhos dos vereadores lá. Parabéns, presidente. Sr. Presidente, senhoras e deputadas, senhores deputados, o projeto em discussão trata-se da destinação de recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa à Universidade Federal Fluminense. Sr. Presidente, acho que a Alerj tem dado sinais ao Brasil inteiro de como pode e deve se comportar num momento muito especial da nossa humanidade, onde a crise humanitária, a crise sanitária, colocou um desafio para o poder público em geral, que é uma casa legislativa aproveitando do fundo que tem disponível, e é importante dizer, senhor presidente, de um fundo que também economizou nos gastos da Alerj. Então, nesse sentido fundamental que a gente possa contribuir com a Universidade Federal Fluminense que tem obtido avanços em estudos científicos sobre as consequências da Covid e as novas alternativas de enfrentamento à doença. É claro que quando a gente fala aqui de um complexo industrial da saúde, precisamos também ressaltar tudo o que já temos no Estado do Rio de Janeiro em termos de ciência e tecnologia. É aqui que fica a Fiocruz, a principal produtora de vacina para a Covid-19 e experiência que se reflete em todo o mundo. É aqui também, senhor presidente, que temos a UFRJ, a UERJ, que trazem trabalhos tão essenciais e importantes para o reconhecimento da ciência e da tecnologia no momento de crise sanitária. Então, a Alerj ousa a levar esse recurso de 18 milhões para que a ciência e a tecnologia estejam a serviço da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Lembrar aqui, senhor presidente, que o envio de 20 milhões também do fundo da Alerj à Fiocruz, um projeto de lei de nossa autoria, contribuiu para que a Covid-19 seja enfrentada em espaços de favela e periferia. Isso trouxe uma diferenciação, inclusive, no que tange à naturalização de ações completamente desumanas que desprezam o uso de máscara, a possibilidade de discussão séria sobre o isolamento social ou o afastamento das pessoas nesse momento em que temos novas cepas ainda mais vorazes na nossa sociedade e, é claro, senhor presidente, às vésperas de completarmos 600 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19, mas também da omissão e da negligência do poder público e, em especial, o governo federal. Então, deixar aqui, senhor presidente, não só a necessidade de conseguirmos angariar esses recursos de 18 milhões à Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o meu pós-doutorado, inclusive, pensando na pesquisa, na possibilidade de fazermos intervenções sobre política e de pensarmos sobre a nossa realidade concreta dentro do parlamento, deputado Valdeck. Foi ali na UF que eu defendi o conceito de feminicídio político para tratar do assassinato de Marielle Franco, que ainda hoje não temos os mandantes desse crime bárbaro que desafia a própria democracia brasileira. Então, nesse sentido, o que essa casa faz é o seu dever de casa e a sua responsabilidade com a população, dando aí a oportunidade à UF de desenvolver melhor a ciência e a tecnologia. E, nesse sentido, também me considero uma filha da UF e também saudar todos aqueles e aquelas, a comunidade acadêmica que hoje professam na UF um trabalho de excelência para a ciência, para a tecnologia e sem negacionismo. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão, deputada enfermeira Ejane. Boa tarde, presidente, boa tarde, plenário, senhoras e senhores telespectadores. eu me senti tocada para vir aqui discutir esse projeto de lei 4909-2021 de vários deputados aqui da casa. Por quê? Porque ele autoriza uma transferência de um recurso da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, para a Universidade Federal Fluminense, no sentido de desenvolver pesquisas, principalmente ligadas à questão do Covid. E aí, deputado Valdeck, muito rapidamente, por que eu quis me externar meu pensamento aqui? Nós, que já participamos de vários mandatos aqui dentro da LERD, a gente sempre viu, no final do ano, a apresentação de um cheque imenso, devolvendo esse dinheiro, um dinheiro da Assembleia Legislativa para o governo executivo, e, na realidade, dali a gente não via mais nada, via a devolução de um cheque e, simplesmente, passava o ano. Enfim, não estou aqui levantando falso de ninguém, se era usado ou se não era. O problema aqui, e eu acho que é a solução aqui, é que esse dinheiro que está aqui na LERD, ele precisa ser utilizado de forma a desenvolver alguma coisa de fato para a população. E pesquisa, deputado Valdeck, é essencial, pesquisas ligadas à área do Covid é essencial. Vossa Excelência falou aqui de quando começou essa pandemia. vários profissionais de saúde especial da enfermagem que não tinha luva, que não tinha aparelho de EPI, que não tinha máscara para atender a população e que morreram, tombaram para salvar a vida do povo. Mas eu vou muito mais além disso, que isso é importante, é importante desenvolver pesquisa, é importante ter o biotério central para desenvolver essas pesquisas, mas a gente vai mais, porque a Covid está deixando uma legião de sequelados, de pessoas sequeladas, mulheres com problemas de menstruais, homens com problemas de varíze, de tudo, porque o Covid está deixando uma sequela na população em várias áreas da saúde. E nós precisamos, não só a questão da doença mental, não, né, que afeta e muito, mas questões muito, muito, que estão afetando a saúde e que precisam de investigação, deputado Valdeck. Está mexendo com a área da hematologia, está mexendo com a área ortopédica, está mexendo com várias áreas, mental também, do organismo, da pessoa, e a gente não tem aí uma pesquisa, né, pesquisas sendo desenvolvidas para a gente descobrir o porquê, né, que as pessoas ficam com essas sequelas, ficam com sequelas na área motora e por aí vai. Então, eu me senti tocada para falar porque o biotério é fundamental e eu quero dar uma parte ao deputado Valdeck. Apenas para registrar, deputado Enfermeira Rejane, primeiro, o importante trabalho liderado na UF pelo professor Antônio Cláudio Nóbrega, que é o reitor da universidade, professor ele mesmo, pesquisador do Instituto Biomédico, um quadro da ciência brasileira, que decidiu também dedicar uma parte da sua energia e da sua competência para a gestão universitária. Então, destacar o esforço do Antônio Cláudio. Ao mesmo tempo, eu não falei da tribuna, mas agradecer ao deputado André Ciliano, porque o André, de primeira e de saída, quando o Antônio Cláudio veio aqui para apresentar o projeto, se interessou pelo projeto, quis saber detalhes e assumiu o compromisso desde logo. Então, assim, ressaltar essa palavra de agradecimento alérgico na figura do André e também o esforço de trabalho liderado pelo reitor Antônio Cláudio na UF. Deputado da enfermeira e deputado Valdeck, nós temos, está sendo formulado, já está na casa, um pedido também, eu anunciei, da secretária de assistência social do município do Rio, também uma ajuda para que possa fazer um atendimento aqui no centro. 20 milhões de reais. e tem o nosso desejo, porque temos aí mais de 50 pedidos de prefeitos, daquela ajuda, mas eu condicionei a ajuda à aprovação na bipartite. Então, são duas coisas, já tem o processo interno da Prefeitura do Rio. Ok? Deputado da enfermeira. Não, então, só para terminar, o deputado Valdeck trouxe bem essa questão, a casa mudou totalmente, a casa está apresentando soluções para a nossa população. Ao pegar essa verba, ao ter a iniciativa de desenvolver os trabalhos junto com as universidades, que são ponto de pesquisa, que vai modificar lá no futuro, para mim, isso é fundamental. Então, eu queria também parabenizar o deputado André Ciliano, porque a frente da LERJ está utilizando esse recurso com muita competência. E nós, deputados, que estamos tendo essa compreensão da importância do financiamento dessas pesquisas. Então, parabéns aos deputados da casa, por estarem aqui aprovando projetos tão relevantes para toda a sociedade fluminense. Obrigada, presidente. Pode. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, o projeto de lei 436921, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do estado do Rio de Janeiro, a feijoada da Beth Lira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em discussão, única, projeto de resolução 644-2021, de autoria do deputado Chico Machado, que condecora com o diploma e respectiva medalha de radente, doutor Diogo Mentor de Matos Rocha, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com voto de abstenção da nova deputada do novo. Projeto de resolução 666-2021, de autoridade dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano, que concede medalha de radente respectivo diploma pós-mortem ao cantor e compositor Zé Kett, parecida com a comissão de normas internas e proporção externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação com o voto pela abstenção da nova. E declaração de voto. Declaração de voto, deputada Renata, em seguida, deputado Valdeque Carneiro. Muito rápido, senhor presidente, só para parabenizar aqui, deputado Valdeque Carneiro e vossa excelência por conceder a medalha Tiradentes a pós-mortem ao cantor e compositor Zé Kett, um centenário, que cantou a voz dos morros, que trouxe, inclusive, a percepção do quanto que o samba, tão criminalizado, ontem, assim como hoje, o funk é extremamente criminalizado, mas que conseguiu passar no seu centenário com músicas que tocam ainda hoje os nossos corações. E aqui queria deixar um pedacinho da música, uma das músicas do Zé Kett que eu mais gosto. Podem me pender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Obrigada. Viva Zé Kett. Viva. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente. Viva Zé Kett. Presidente. Sim, Eleomar. Presidente. Eu estava querendo solicitar uma autoria. Mas pode, já. Ok. Deputado Jajá. Deputado André Siciliano, agradeço a parceria de V. Exª nesse nosso projeto que concede a medalha Tiradentes em memória, pós-mortem, ao Zé Kett. Zé Kett que nasceu em 16 de setembro, mas foi registrado em 6 de outubro, portanto, estamos no contexto do seu centenário e além do grande artista, além do grande poeta, do grande compositor, do grande cancioneiro popular, Zé Kett ofereceu importantes contribuições por um lado, Renata já falou, no processo de descriminalização do samba e por outro lado, esse trecho que Renata cantou é do histórico espetáculo Opinião, do Oduvaldo Viana Filho, Ferreira Goulart, foi o primeiro grande espetáculo de resistência à ditadura, primeiro ato de resistência cultural à ditadura, logo depois da sua implantação e Nara Leão, Maria Bethânia, grandes nomes da música popular brasileira, algumas que surgiam naquele momento, outros já consolidados, como era o caso do Zé Kett. Então, esse espetáculo do Teatro Opinião foi muito importante na resistência cultural, na resistência do campo da cultura no Brasil em defesa das liberdades democráticas. E, além disso, os grandes sucessos inesquecíveis, a voz do Morro, Máscara Negra... Eu sou o samba... A voz do Morro sou eu mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo inteiro que tem um valor... Máscara Negra até hoje é cantada e dançada nos carnavais pelo Brasil inteiro. Viva o Zé Kett. Como é a Máscara Negra? Quanto riso, ó, quanta alegria. Mais de um mil palhaços no salão. Deputado Eleomar, com ele. E se alguém perguntar por mim? Eleomar, quer fazer declaração? Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Então, eu gostaria de ser o autor. Se isso for possível, porque o Zé Kett realmente, olha, foi um compositor que a gente tem que tirar um chapéu para ele. Essa é bonita, Eleomar, se eu gosto dessa também. Então, vamos à coautoria já. Deputado Valdeque Carneiro concedeu. Então, vamos lá. Deputada Renata, deputado Eleomar, Luiz Paulo, Dani, Lucinha, Mônica, o Jânio ainda não. Calma, Jânio. Valdeceasa, enfermeira, doutor Deodalto, Ellington, Bebeto, subtenente Bernardo, Tia Ju, como boa baiana, vamos ao próximo projeto. Deputado Flávio Serafim. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em votação em segunda discussão e ação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4249-A de 21 de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Gustavo Schmidt e Tia Ju, que vedam os planos de saúde de limitar consultas e sessões de fisioterapia, fonodiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com o transtorno do aspecto autista. Deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e altas habilidades de superdotação no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões. Constituição de Justiça de Saúde, Defesa do Consumidor, Economia e Comércio e de Orçamento às Emendas de Plenário. Para emitir pela Comissão de Constituição de Justiça sobre as Emendas, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, seguindo a orientação do presidente da CCJ, o parecer é pela prejudicabilidade da emenda número 1 pela emenda 2 da CCJ, da emenda 2 pela emenda 3 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. É o parecer. A presença defere. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Presidente, parabenizando a deputada Tia Ju, que apresentou aqui um projeto de muita relevância para o Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Saúde segue o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva, deputado Dionísio Lins. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Presidência designa relator. Deputado Samuel Malafaia. Pode ser favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, as minhas emendas foram prejudicadas segundo o relator da CCJ porque já tinha emenda idêntica feita pela CCJ. Então acompanho aqui o parecer emitido pela CCJ. É o parecer. Eleomar, seu som está aberto, amigo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Eleomar, com ele. Deputado Eleomar, está sem... Aí. Como vota o deputado Eleomar aparecer? Som está fechado, Eleomar. Seu som está fechado. Favorável? Levanta o polegar aí. Favorável, presidente. Obrigado. Favorável, senhor? Com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência já definiu. Seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Só retificar. É porque o PL é do deputado Rodrigo Amorim. E eu falei só em nome da Tia Ju. Eu queria retificar minha fala e cumprimentar. Fazendo aliança. PC do B e PSL. Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente. Senhor presidente. Você observou que ontem foi aprovada a Federação dos Partidos. Isso. Senhor presidente. Esse projeto de lei dos deputados Rodrigo Amorim, Gustavo Smith e Tia Ju são muito importantes. Projeto 42 49A 2021. A questão do tratamento das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, seja físico ou mental, ao que nos parece tem mesmo que ser revista pelos planos de saúde. Esses camaradas estão se enchendo de dinheiro e não atendem aquelas famílias que têm esses problemas que são muito graves. eu sei de caso que a mãe tem que acorrentar o filho. Eu fiz uma emenda que infelizmente não foi ela não foi acolhida sugerindo e obrigando que utilizasse alguns métodos comprovados. O método ABBA e o método Denver. Mas o deputado Luiz Paulo que deu parecer ele me explicou que corretamente apesar desses métodos serem super bem reconhecidos e aplicáveis a gente não pode indicar porque senão dá a impressão que nós somos patrocinadores de algum método. Mas de qualquer maneira o projeto é muito importante e nós estamos apoiando porque se trata de um benefício necessário para a população. Questão de ordem. Questão de ordem deputada francesa. É pedir a cautoria do projeto 4909 por favor. Vamos ouvir o deputado Rodrigo Amorim por favor. Está aberta a cautoria senhor presidente. Nós estamos recebendo aqui o diretor do Arcanjo Renegado e a futura presidente da Assembleia Cris Viana. Está aí o meu voto. Está aí o meu voto. Vem. O Bruno Mazeu aqui também. Senta ali e fique à vontade. Acompanhe um pouquinho a sessão. Então o deputado Rodrigo Amorim ofereceu com autoria deputado Samuel Malafaia Franciane Mota Bebeto Subtenente Bernardo Alguém algum outro parlamentar que queira com autoria? Ok. Deputado Coronel Saleno até eu vou votar também em junho. Anuncio em votação em segunda discussão o projeto de lei 388 2019. Eu queria declarar o voto no projeto. Ao final pode ser por favor? Para declarar também ao final o seu presidente. Então são 43 minutos. Não, não, não. Dá bom. Isso é uma pauta grande aí. Pode ser. Em votação em segunda discussão o projeto de lei 388 2019 do autor e deputado Filipe Albel que dispõe acerca do comparecimento dos policiais militares às ausências na justiça estadual quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão e ou apreensão de outras providências. Perito de parecer das comissões de condição de justiça de segurança pública e assunto de polícia servidores públicos de defesa civil de orçamento finanças fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente importante projeto apresentado pelo deputado Paul Bel que visa resolver aqui um dilema dos policiais e dos profissionais de segurança pública então o parecer é favorável as emendas números 6 favorável com sub-emendas emendas 1, 2 e 10 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 3 e 5 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 7 e 9 contrário às demais emendas e aí valeu valeu o acordo e agradecer a vossa excelência pela condução para que nós não mais transformássemos o projeto em autorizativo mas sim um projeto impositivo apenas carecendo de regulação regulamentação por parte do poder executivo mas parabenizar o autor deputado Paul Bell e também a intervenência de vossa excelência para que conduzisse esse brilhante acordo presidente resolveu não sim ou não então tá pela comissão concluindo por substitutivo da CCJ conforme a final conforme a final de redação que a presidência defere pela comissão de segurança pública e assunto de polícia deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema acompanha o parecer da CCJ pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim parecer favorável senhor presidente pela comissão de defesa civil subtenente Bernardo parecer ao PL 388 de 19 deputado sub seu som tá fechado subtenente Bernardo aqui aqui ó tia Ju acompanha a CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho Eliomar seu som aí com os pareceres emitidos em votação substitutivo favorável ok da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam a minha discussão aprovada vai autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 205 de 19 ao final ao final a gente vai já já deixa eu terminar a pauta aqui subtenente seu som tá aberto ok em votação em primeira discussão projeto de lei 205 de 19 de autoria das deputadas Marta Rocha e Alana Passos que institui o serviço voluntário de interesse da área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de concessão justificada prejudicabilidade segurança pública e ação de polícia contra a defesa civil favorável servidor de público contra a de orçamento finanças fiscalização financeira e controle contra a relator de deputado Luiz Paulo Coronel Salema Rosenberg ele é Omar Coelho e ele é Omar Coelho pedindo de pareceres das comissões condição justiça de segurança pública assunto de polícia defesa civil servidor de público de orçamento às emendas de plenário chama a atenção do relator na CCJ quem vai emitir deputado Luiz pode ser o Amorim pode ser eu tanto faz deputado Rodrigo Amorim Amorim eu entendi que deputada Marta Rocha conversou comigo ali tá porque o parecer primeiro da comissão é prejudicabilidade vossa excelência vai ajustar vai ok senhor presidente eu só queria declarar no outro projeto do Paul Bell ao final ao final deputado Rodrigo Amorim para emitir parecer pela comissão de condição de justiça senhor presidente o parecer o parecer é favorável às emendas número 5 não desculpa favorável às emendas 4, 9, 10, 12, 13 14, 14 e 21 favorável com sub-emendas emendas 3, 5, 6 e 37 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 e 15 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2 e 7 contrário às demais emendas concluindo por substitutivos primeiro agradecer assessoria e vossa excelência pelo acordo porque resolveu o problema do projeto não é ter jeito não teve que ter muito jeito deu certo pela comissão de segurança pública deputado coronel Salema aqui é Salema deputado Luiz Paulo queria dar um voto divergente não ok ok o microfone está para o Charles aqui presidente eu mandei ele filmar filma ele aqui olha o Charles o Charles Batista já declarou bora traz para cá deputado coronel pela comissão de segurança acompanha o parecer da CCJ pela comissão de defesa civil deputado subtenente Bernardo por favor subtenente queria tanto ouvi-lo subtenente levanta o polegar aí favorável deputado Atiaju acompanha a CCJ pela comissão de servidores deputado Rodrigo Amorim parecia favorável seu presidente pela comissão de orçamento deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho está fechado seu microfone Eliomar deputado Eliomar deputado Eliomar deputado Luiz favorável favorável Eliomar emitiu ok os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação da comissão de condição de justiça seus que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo anuncio incluído na ordem do dia com abstenção do deputado Valdez Carneiro ao projeto de lei 205 senhor presidente projeto que vai a pauta agora da deputada Lucinha que o parecer pela CCJ seria pela prejudicabilidade eu peço a vossa excelência para encaminhar para a comissão de construção e justiça porque tem condições alterando o projeto original de superar o problema tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 4580 de 21 retirada a pedido dos autores em discussão única indicação legislativa 36421 de autoria deputado Marcelo Dino e Vandro Família que dispõe sobre a alteração do artigo 19 da lei 279 de 26 de novembro de 79 dispõe sobre a remuneração da polícia militar do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro e da UTA de Providência dependendo de pareceres das comissões de indicações legislativas para emitir parecer deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Bruno Dauari deputado Alexandre aqui no aplauso Bruno Dauari está favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão em discutir senhor presidente deputado Marcelo Dussaudino Boa tarde senhor presidente boa tarde nobre deputados aos servidores dessa casa público presente que nos assiste hoje eu subo essa tribuna agradecendo ao presidente e a todos os meus companheiros aqui para falar dessa indicação legislativa 364 de 21 uma gratificação foi criada em 1979 que na realidade o maior intuito dessa gratificação é exatamente trazer um equilíbrio tanto aos policiais militares quanto aos bombeiros uma compensação permanente ao desgaste físico e mental sabemos hoje senhor presidente o quanto os policiais e os bombeiros militares sofrem um desgaste mental físico trabalhando 24 horas trabalhando no sol fazendo incursões e infelizmente quando ela foi criada ela favorecia com 192% aos oficiais e 122,5% para os praças e quando eu solicito exatamente para que haja uma equiparação pois nós sabemos que são os policiais militares praças e bombeiros praças é que estão que é que está exatamente na ponta sempre lutando pela população e com essa indicação tenho certeza que o nosso governador Cláudio Castro vai acolher esse nosso pedido e dar aos policiais militares e bombeiros praças 192,5% reparando um grande erro do passado onde realmente quem está na ponta é o praça e não o oficial mas é óbvio que precisamos valorizar todos tanto os praças nobre deputado coronel Salema o senhor sabe disso mas também temos que valorizar os nossos praças então essa indicação nobre deputado Pobel sabe da importância de hoje nós valorizarmos os nossos praças que sofre tanto que fica no sol na chuva eu sei muito bem o que é isso senhor presidente o que é aquela farda o quanto pesa o quanto as vezes somos cobrados nas ruas e precisamos sim ter uma compensação obrigado senhor presidente esquece o nome da tinta por favor sangue de índio pois não eu concedo a parte lógico essa tinta que ele usa tudo mentira ele diz que é filho de índio neto do índio mas eu fui pescar com ele Pobel terceiro, quarto dia começou a ficar branco aqui mas já é branco senhor presidente aqui ele usa gressim que ele usa presidente vou ficar quieto Pobel ok pois não não é só uma parte rápida eu queria só parabenizar o meu meu colega e amigo Dino Marcelo Dino por por essa indicação importante Dino conhece bem o que passa o policial militar acho que nos últimos três anos nós conseguimos aqui falar muito sobre o tema acho que a classe andou muito Dino com com essa bancada que tem aqui hoje muito maior pró polícia do que do que antes agradecer porque eu também pude aprender muito com vocês e queria pedir Dino o seu apoio a gente tá tá com dois projetos importantes o primeiro trata que quem nomeie o praça seja seja o governador pra caso de exclusão somente o governador exclua e não o comandante da polícia militar e o segundo é que o conselho disciplinar que muitas vezes bota pra rua o policial seja composto por dois praças e um oficial e o oficial seja o último a votar pra que não tenha não tenha dessa forma uma vamos dizer uma sobreforça em cima dos praças então queria contar com teu apoio é importante a gente dar essa segurança jurídica e mais do que isso o praça entender que a polícia também vai defendê-lo da mesma forma que defende os oficiais obrigado Dino quero parabéns a vossa excelência nós tivemos conversando essa semana sobre esse sobre esse projeto e com certeza hoje como presidente da comissão de menos vetos constitucionais tem total apoio eu falei com vossa excelência quero ser autor junto com vossa excelência afinal de contas precisamos proteger os nossos prazos ao longo dos mandatos dos mandatos de outros políticos de governadores utilizavam muitas das vezes o policial como uma fumaça de cortina pelos roubos e as covardias que eles fizeram com a população pode contar com meu apoio plenamente obrigado senhor presidente presidente para declaração do projeto do meu projeto anterior e abrir eu vou votar a indicação seguida vou chamar os trabalhos à ordem e aí vossa excelência poderá fazer a declaração de voto então não havendo mais quem queira discutir a indicação legislativa 364 de 21 cerrada a discussão em votação o senhor que aprova a discussão aprovado vai a publicação a presidência chama os trabalhos a ordem em relação a votação em primeira discussão do projeto de lei 205 de 19 da deputada Marta Rocha e Alana Passos foi falado forma final de redação e na verdade o projeto está em primeira discussão foi um substitutivo que irá a redação do vencido para a segunda discussão e agora sim para a declaração de voto e colher coautoria ou coautorias PL 38819 deputado Filipe Pobel antes porém deputado Atia Ju senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas quem nos assiste inclusive eu estou aqui em mãos com o troféu do deputado Filipe Pobel esse troféu estavam perguntando é dos 25 anos da Unale todos os filiados inclusive vossa excelência vossa excelência também é filiado da Unale e recebeu o seu troféu da mão da nossa presidente Ivana que nessa legislatura é mulher e eu estou entregando aqui dos deputados e deputadas filiadas quem não conhece a Unale nos procure é a única instituição entidade legitimada para representar tanto os deputados como as assembleias legislativas tem diversas vantagens do deputado e deputada ser filiado a Unale teremos a nossa conferência a nossa na verdade teremos a nossa grande conferência nacional em novembro todos os deputados estão convidados deputados e deputadas e eu convido a todos a se filiar está aqui o do Filipe Pobel lindo o troféu parabéns deputado por ser filiado a essa entidade tão importante que nos representa muito obrigado eu primeiro lembrar que a tia Ju nos representa na Unale dizer o carinho da atenção da presidenta Ivana e é muito importante que todos possam estar filiados a Unale inclusive não só esse mimo esse presente mas também um passaporte diferenciado passaporte parece diplomático e é verdade você tem eu já viajei com um amigo que tem um passaporte desse fiquei na fila e ele foi embora fiquei quase uma hora então o passaporte é mas agora vossa excelência o seu passaporte já está sendo providenciado que vossa excelência é filiado também eu também tenho o meu viajei já fiz as nossas já fiz viagens oficiais e realmente é tratamento VIP a gente não fica na fila sem contar também presidente a carteirinha oficial de deputado e deputada cunhado pela casa da moeda que onde a gente chega também o nosso decano também é filiado o deputado Luiz Paulo recebeu seu troféu ele é um dos mais antigos filiados da Unale e a gente vê que deputado Luiz Paulo prestigia vossa excelência e é importante que a Assembleia Legislativa do Rio tenha mais filiados na Unale obrigado presidente e agora por fim convidar a vossa excelência para estar conosco aqui encerrando aqui o expediente para declarar presidente inicial declarar Paul Bell em seguida Dani Monteiro tia Ju por favor obrigado presidente primeiro quero agradecer aqui meus pares que me ajudaram na aprovação do projeto 388 de 2019 projeto esse que minimiza uma das covardias que sofrem os agentes de segurança do estado do Rio de Janeiro principalmente policiais militares acerca de de exercer a sua real função prendendo apreendendo o policial presidente sofre a covardia de ter que depor em juízo durante a sua folga só é convocado em sua folga e nós sabemos o que acontece lá muitas das vezes os policiais passam 5, 6, 7, 8 horas no fórum e a audiência é cancelada sem direito a café sem direito a almoço sem direito a transporte e ele está ali no exercício da sua função representando o estado deputado Rodrigo Amorim então o projeto visa minimizar uma das covardias fazendo juiz ao policial que for depor na sua folga ao raiz de 8 horas é a forma que nós podemos que essa casa hoje acaba realmente essa casa hoje acaba com essa covardia com os policiais militares e os policiais civis fica aqui a abertura da coautoria para todos os deputados porque quem ganha quem ganha são esses guerreiros que vão às ruas salvar vidas de quem eles nem conhecem então parabéns aos meus colegas que me ajudaram e obrigado por ter ajudado na aprovação desse PL muito obrigado já peço coautoria vossa excelência o deputado também já aproveitar Marquinho já colhei aqui a coautoria deputado Rodrigo Amorim a declarar voto e o meu é para declarar também quem mais que levantou a mão coautoria deputado Rodrigo Amorim Alexandre Quinoploch Dani Monteiro mais alguém Tia Ju tem alguém online a Dani declaração de voto declaração declaração de voto Dani Monteiro senhora presidenta senhora presidenta deputada Tia Ju deputados e deputadas saúdo aqui o deputado Felipe Polbel pela aprovação desse projeto em caráter determinativo saúdo porque é um processo importante um projeto importantíssimo para garantir dignidade e direitos trabalhistas atualmente hoje os profissionais da segurança pública para ir depois em juízo seja como autor da prisão ou testemunha eles vão no seu horário de folga vão num horário que não contam como uma remuneração um adicional de serviço e isso é completamente temerário e completamente contra os direitos trabalhistas é óbvio que ao longo da tramitação o projeto foi sendo aperfeiçoado por exemplo era uma demanda que não contasse para policiais réus então no caso do policial estar respondendo a um processo essa essa remuneração não contaria mas na condição de testemunha na condição de autor da prisão é parte do ofício dele é inadmissível que o policial não receba por isso ainda perca sua folga nós da comissão de direitos humanos muito defendemos os direitos dos policiais porque vivemos um retrato triste no nosso estado nós somos a polícia que mais mata a polícia que mais morre e a polícia que mais se suicida deputado Rodrigo Amorim e falo isso porque as condições de trabalho são muito determinantes quando a gente fala da situação do suicídio e aproveito o mês do setembro amarelo para falar sobre a questão da saúde mental a gente fala sobre condições degradantes de trabalho que muitas vezes levam esse profissional da segurança pública ao adoecimento mental essa é uma dessas questões trabalhar fazer o seu ofício tentar fazer da melhor forma possível e ainda assim ser cerceado dos seus direitos trabalhistas eu como parlamentar defendo os direitos humanos e os direitos trabalhistas de todos e todas inclusive dos agentes da segurança pública votei favorável pela dignidade dos trabalhadores da segurança e solicitei com a autoria porque esse projeto sim deveria sair determinativo como saiu para garantir direito para esses agentes que já atuam no cotidiano numa profissão precarizada e que causam essas condições de adoecimento para estes profissionais deputado Rodrigo Amorim senhora presidente um dia de duas grandes vitórias aqui na assembleia legislativa hoje a primeira delas aprovando um projeto de autoria do deputado Felipe Poubel e que projeto esse que eu pude contribuir como membro da CCJ e o entusiasta e um defensor da pauta da segurança pública das polícias e dos policiais nessa casa para um problema muito grave o policial ele fazia o seu trabalho prendia o vagabundo marginal e ficava vinculado ao processo criminal e muitas vezes né Poubel esse policial ele vai a audiência a justiça no seu horário de folga sem receber nada por isso e aí o deputado Felipe Poubel fez essa correção parabenizar o deputado Felipe Poubel e agradecer por ter me dado a oportunidade de tentar colaborar no âmbito da CCJ em manter o projeto deputado Poubel como determinativo e que o Estado possa refazer agora essa essa covardia que era feita com o policial graças ao projeto deputado Poubel que eu tenho a honra de ser coautor também muito obrigado deputado Poubel Rodrigo eu vim aqui até agradecer aqui na LERJ nos anais da casa você foi fundamental para que nós donávamos o projeto determinativo Tia Ju quem gosta de trabalhar na sua folga sem ser remunerado isso é uma covardia o policial sai de um plantão sai do serviço de 24 horas no dia seguinte na sua folga ele está escalado para depor a serviço do Estado no fórum competente isso é uma covardia e muitas das vezes como eu relatei aqui o policial fica lá 6, 7, 8 horas e chega o Ministério Público que avisa que não vai ter mais sessão porque o vagabundo preso não foi conduzido ao fórum e aquele policial passou 6, 7, 8 horas para estar com a sua família tomando conta da sua família ou numa outra função que ele exerça Rodrigo e acaba não tendo essa oportunidade então nada mais justo do que nós remunerarmos esse agente público que está a serviço do Estado com o equivalente ao RAIS de 8 horas isso não vai onerar o Estado não onera o Estado nós estávamos conversando sobre isso e isso é uma forma de compensar essa covardia que já acontecia há anos com os policiais militares Rodrigo, mais uma vez muito obrigado e aos policiais saber que agora tem representação nessa casa a bancada de defesa da segurança pública está aqui uma prova disso foi hoje parabenizar o autor me tornei coautor do projeto e pude contribuir no âmbito da CCJ aqueles que defendem a descriminalização da droga a flexibilização da lei antidrogas aqueles que são contrários à polícia eu vi deputado hoje mais uma vez regozijando-se abraçado ao lado de integrante daquela famosa foto do Marcelo Freixo ao lado de traficante pois é um dos indivíduos que estava naquela fotografia estava aqui e os mesmos deputados foram lá abraçar confraternizar eu inclusive fiz um alerta à polícia militar do Estado de São Paulo porque teve uma convenção desse partido em São Paulo nesse final de semana e certamente era necessário o reforço do policiamento porque o consumo de droga por parte desses que defendem a droga estavam lá confraternizando por conta desse partido certamente aumentou então parabenizar a polícia de São Paulo que certamente deu uma dura nesses maconheiros e nessa turma que defende maconha a outra questão deputada Tia Ju é a que enalteceu um projeto nosso de sua autoria também que diz respeito às pessoas com deficiência uma luta antiga de modo que a gente possa impedir que os planos de saúde realizem vedações à realização de consultas e sessões terapêuticas para as pessoas com deficiência em especial aquelas do transtorno do espectro autista ou outras pessoas com deficiência mais uma vez os nossos mandatos irmanados na defesa das pessoas com deficiência então uma tarde de dupla vitória na Assembleia Legislativa dizer que as pessoas com deficiência têm representação e as forças policiais também têm representação nessa casa muito obrigado deputada Tia Ju parabéns presidente presidente da comissão dos servidores já dou a palavra é de fato uma vitória numa covardia que era feita com os policiais os agentes de segurança pública e também com relação ao nosso projeto que foi aprovado que é o 4249A que é veda os planos de saúde deputada enfermeira Regiane de fazer de tolir as crianças principalmente com transtorno de aspecto autista de fazer o tratamento que é designado pela Agência Nacional de Saúde que é a terapia ABA essa terapia é que é a reconhecida pela Agência Nacional de Saúde para que essas crianças e adolescentes esse portador de Té criança, adolescente e já adulto também possa fazer o seu tratamento deputada Renata Souza de forma digna afinal de contas eles pagam como todo cidadão paga e tem direito de ter os seus filhos fazendo tratamento então hoje essa casa mais uma vez faz duas correções importantíssimas parabéns a todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente nesses projetos pela ordem a deputada Renata Souza muito obrigada senhora presidenta eu quero aqui utilizar desse plenário da Assembleia Legislativa para fazer um desagravo àqueles e aquelas que hoje estão na ONG Afroreg acabaram de visitar esse plenário com atrizes importantes como a Cris Viana e a Gabi que estão conduzindo um processo de atuação dentro da cultura e toda a possibilidade de narrativa de mulheres negras dentro do parlamento então eu faço um desagravo em nome daqueles deputados e deputadas que não vão criminalizar a arte e a cultura aqui estavam os representantes do Afroreg o senhor José Júnior que acabou de ser vilipendiado pelo deputado que me antecedeu essa é uma casa da democracia essa é uma casa que respeita a arte e a cultura e aqui recebemos de braços abertos sim aqueles integrantes do Afroreg e as atrizes Cris Viana e a Gabi uma mulher trans negra que traz no seu corpo a luta daqueles e daquelas que resistem e senhora presidente esse desagravo que faço em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a todos aqueles que compõem a ONG Afroreg que acabou de ser atacada pelo deputado que me antecedeu também faço aqui uma explanação a respeito da importância senhora presidenta de congressos feitos pelos partidos o meu partido sim fez um congresso onde tirou resoluções coletivas importantíssimas e senhora presidenta eu fui completamente vilipendiada nas minhas redes sociais por um deputado que aqui está que quebrou a placa da Marielle que conduz processos de violência política com a Marielle que foi morta que foi completamente vilipendiada em sua memória em a sua possibilidade de existência e resistência senhora presidenta eu lamento que a família de Marielle e todos aqueles e aquelas que amam né e para a expressão mundial que se tornou a Marielle ser palco de uma figura senhora presidenta que traiu Bolsonaro que não tem qualquer possibilidade hoje de tirar foto ao lado dos filhos do Bolsonaro porque és um traidor um traidor que todos aqueles bolsonaristas que sabem quem é que está de fato ao lado do Bolsonaro não estão aqui numa lógica oportunista uma lógica eleitoreira e que nesse momento o desespero é maior o desespero é para se eleger de novo tripudiano em cima de uma mulher que foi barbaramente assassinada pelas milícias do estado do Rio de Janeiro e que até hoje é um crime político que não tem o nome daqueles e daquelas que foram os mandantes isso é sério isso desafia a nossa democracia são mulheres negras que estão aqui sim de nariz em pé e de cabeça erguida porque não baixaramos a nossa cabeça para nenhum homem branco que se sente autoritário que faz pose de valentão de machão que nada mais é do que covardes covardes senhora presidenta que não suporta ver uma mulher aqui fazendo o debate qualificado costurando política em lugares que jamais essa pessoa vai poder estar porque virou sem dúvida nenhuma ali a sola do sapato do Bolsonaro e de sua família mas como traiu o Bolsonaro com o Wilson Witzel ex-juiz ex-governador que roubou no momento da saúde quando numa crise sanitária aproveitou do momento mais delicado do estado do Rio de Janeiro ele optou por ficar do lado do Wilson Witzel e não do Bolsonaro és um traidor confesso muito obrigada senhora presidenta que possamos dar seguimento e repito não falei o nome do dito cujo portanto não tem direito ok porque aqui temos que seguir o regimento interno e que assim o faça porque a senhora é a presidenta que está aí muito obrigada viva Marielle vira cultura viva o afroreg obrigada senhora presidenta senhora presidente eu passo pela ordem é óbvio que quem preside não é a deputada que me antecede a vossa excelência então eu faço som pela ordem de uma correção de cinco segundos apenas eu gostaria que não fosse a respeito do assunto que de fato vossa excelência não foi citada não de fato é só uma ela está fugindo mais uma vez como foge sempre sem responder filma ali ó está indo embora filma ali ó está indo embora sem responder quem lucrou com a morte de Marielle a menção que eu fiz senhora presidente não foi contra a arte muito pelo contrário mais uma vez a deputada que me antecede ela resolve deturpar todas as palavras nós enaltecemos a arte temos projetos de lei nesse sentido a arte vai salvar o Rio de Janeiro e ajudar a retificação desse estado eu só fiz uma menção uma célebre fotografia de um ex-correligionário dessa deputada que não aguentou o pessoal porque o pessoal é composto por essa gente chata ele não aguentou o pessoal até ele não aguentou o pessoal foi embora há uma célebre foto em que ele aparece ao lado dos piores traficantes de drogas e um indivíduo que estava aqui conosco e ela não se aguentou e foi lá tietar porque eles adoram tietar traficante adoram tietar marginal vagabundo esse tipo de gente que eles gostam de estar do lado eu gosto de estar do lado da polícia do cidadão de bem e não podia deixar de fazer menção que teve uma convenção do pessoal que é o partido contrário à polícia o partido que detesta a polícia e analtece traficante e eu fiz um requerimento à polícia de São Paulo que aumentasse o policiamento porque certamente onde há pessoal há consumo de droga e há esse tipo de gente mesquinha e prepotente e que adora estar do lado de traficante de droga é só esse comentário senhora presidente e ela não respondeu mais uma vez quanto o Marcelo Freixo lucrou com a morte da vereadora Marielle Franco deputada e digo o nome deputada Renata Souza a senhora levou algum capilé também vendendo a memória da Marielle mais uma vez fugiu e não respondeu obrigado presidente nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final o primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhoras e senhores senhoras e senhores deputados presentes senhoras deputadas que nos assistem de forma presencial e remota senhora presidente primeiro eu queria saudar a delegação artística que esteve aqui conhecendo o plenário da assembleia porque produzirão um filme salvo erro de memória chamado anjo renegado arcanjo renegado verifiquei aqui senhora presidência que esteve aqui o diretor do filme o júnior que marcou presença no afroreg justo movimento cultural das nossas favelas e importante tiveram aqui assessores artistas que serão protagonistas desse filme e evidencia-se que vai ser uma passagem aqui dentro do plenário da assembleia até porque a artista que aqui veio foi dito que ela será naquele episódio presidente do parlamento e eu acho muito importante que o parlamento possa abrigar diversos filmes que mostrem a realidade do nosso estado da nossa cidade e da nossa região metropolitana a arte senhora presidente não tem partido político arte não sou eu que vou defini-la arte é arte seja produzido por quem for e quem vai julgar se gosta ou não da arte e daquele tipo de arte aí especificamente o cinema é quem vai assistir o filme ou se for uma série a série eu da minha parte fico muito feliz que o parlamento receba movimentos artísticos ainda mais aqueles que vão expressar a nossa realidade então queria colocar já aqui a minha posição porque não há que se ter dúvida sobre isso independente da matiz ideológica que qualquer um tenha até porque se somos e eu sou defensor do estado democrático de direito essa é uma casa de livre expressão e se é de livre expressão também é de livre expressão artística livre expressão no sentido do lato da palavra então queria deixar aqui minha satisfação de ter verificado aqui e que a assembleia está recebendo essa expressão de cinema que um dia teremos o prazer de assistir em nossas telas ficar clara essa posição acho que isso não merece nem nenhuma discussão dito isso senhora presidente é preciso e quando assumiu meu mandato pela primeira vez a deputada enfermeira Regiane ainda não estava aqui ela se elegeu talvez um mandato depois de mim representava o PCdoB nessa casa deputado Edmilson Valentim eu vim aqui no púlpito não daqui lá do palácio Tiradentes e disse que meu mandato tinha alguns objetivos mas tinha um que eu não abria mão e iria com ele enquanto tivesse mandato que era lutar contra qualquer tipo de preconceito no conhecimento que todos nós pelo processo cultural carregamos algum tipo de preconceito mas o primeiro trabalho que temos que desenvolver é lutarmos contra os nossos próprios preconceitos e na medida que travamos essa luta evidentemente não podemos admitir que outros também expressem opiniões e práticas preconceituosas e aí vale para qualquer tipo de preconceito de cor de religião de padrão social qualquer tipo de preconceito porque costumo dizer que nós somos todos seres humanos com virtudes e com defeitos depois que a gente morre e não vou fazer discurso mítico sobram só os ossos deputada ninguém sabe quanto tinha no banco qual era a cor da pele se era homem se era mulher que tipo de vida teve né vira tudo pó para que preconceito se nós temos uma vida tão efêmera e o nosso ideário seria nessa vida efêmera viver de bem com todos termos uma missão única do progresso coletivo porque também é impossível você viver no mundo e se sentir feliz com uma dicotomia social tão grande sem que isso não espete nossa alma com algum tipo de sentimento de culpa não estou querendo reafirmar porque nós estamos iniciando né o século 21 depois de Cristo depois de Cristo porque se formos para antes de Cristo pelo menos temos seis a oito séculos né do desenvolvimento de uma cultura mais mais sutil né podemos ir lá para seis mil anos na Mesopotâmia já vamos encontrar né políticas culturais formas de ensino de agregação de vivência na sociedade e como é que no século 21 nós somos ainda dominados por sentimentos menores tão preconceituosos achando que estimulando o preconceito um político por exemplo vai ter mais voto porque vai agradar um segmento mais falacioso ao contrário cada vez que um político expressa preconceito ele vai exalar mais ódio e quanto mais na política você exala ódio mais repulsa você também traz para você é muito comum nas eleições principalmente majoritárias dizer que os candidatos muito agressivos não importa se é de direita de esquerda de centro os muito agressivos em geral não agradam a média da população porque o sentimento de ódio acaba emocionando as pessoas que estão assistindo negativamente então queria marcar essa questão porque é muito comum principalmente ao longo desse mandato mas não só mas principalmente ao longo desse verificar que volte meia eu tenho que ouvir no plenário contentas contendas que no fundo no fundo expressam sentimento de ódio e a política não é ódio eu posso ter por exemplo com o deputado Noel de Carvalho divergências fundamentais em relação a muitas questões mas eu não sou inimigo dele nem ele é meu inimigo estou dando como exemplo porque o parlamento é para você trabalhar convergências e divergências mas convergências e divergências de ideias com respeito mútuo sem uma agressividade demasiada e principalmente não envolvendo terceiros nos debates que nós travamos então queria chamar a atenção senhora presidente porque eu não ia fazer a minha fala sobre esse tema mas como novamente veio a baila no final do expediente de hoje achei que devia pedir a reflexão e ao mesmo tempo pedir moderação para que a gente possa discutir sim as nossas divergências ideológicas mas aprofundar as nossas discussões em função de projetos que possam agregar melhoria para a nossa população fluminense muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Elionmar Coelho não se encontrando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Alexandre Kinoploch a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Obrigado presidente Chaju boa tarde a todos bom antes de entrar na fala principal gostaria de parabenizar hoje a Tiju perdão Vila Isabel que faz aniversário um bairro no qual eu aprendi a admirar aprendi a gostar um bairro no qual uma parte da minha família por parte de esposa mora um bairro no qual nós conseguimos levar um projeto importante como Vila Isabel presente conseguimos a expansão do Vila Isabel presente para o largo da da UERJ então eu queria eu queria aqui do fundo do meu coração desejar feliz aniversário dizer que a gente em breve junto com o governador Cláudio Castro estaremos apresentando o projeto do Clube Maxwell que tenho certeza que agradará a todos principalmente os jovens bom eu gostaria de entrar num tema que aconteceu na última sexta-feira qual um tema uma situação chata infeliz muitos sabem que nós temos um gabinete itinerante que roda pelo estado do Rio de Janeiro inteiro nós temos uma uma picape que monta uma tenda e nós temos também um ônibus que que leva diversas ações do nosso gabinete para poder se aproximar da sociedade fluminense nós na última sexta-feira nós estivemos em Praia Grande em Mangaratiba e aconteceu uma coisa que que a gente não esperava primeiro recapitulando na na última terça-feira nós recebemos aqui no Rio de Janeiro um empresário da da região com o pedido da associação de de moradores da Praia Grande nome desse empresário André só vou pedir desculpa que eu não me recordo sobre o nome dele é junto com Edu Valente falando sobre a questão do DPO da Praia Grande naquele momento por um acaso eu estava do lado do comandante do quinto CPA Coronel Marcelo Moreira Mariros no qual eu perguntei se poderíamos é reinstalarmos uma companhia ou pelo menos uma um pedaço naquele DPO o sinal naquele momento foi positivo e já prontamente ele já ordenou a reinauguração daquele DPO que inclusive informo que seria nessa sexta-feira às 10 horas mas estamos adiando para a próxima segunda às 15 horas bom logo após isso teve um vereador que fez um vídeo dizendo que era o autor do da tal ação e eu não vejo problema nenhum aliás vereador fico feliz de saber que você está lutando pela sua região e fez diversas indicações para aquilo ali acontecer eu não tenho menor interesse de ser protagonista nisso até porque não sou a demanda veio dos moradores de Mangaratiba e eu só fiz só a interlocução com o comando do 5º CPA logo após nessa sexta-feira nós fizemos um gabinete itinerante e por incrível que pareça a prefeitura mandou a sua secretaria de ordem pública pedindo para desmobilizar o gabinete dizendo que o gabinete tinha fins comerciais eu realmente eu queria entender qual fim comercial tem um gabinete itinerante e aí pasmem vocês pessoas armadas que pelo que me parece pela informação que eu tenho aqui um pertence da guarda municipal pessoas armadas foram tentar intimidar as pessoas do nosso gabinete a gente aqui nós somos legalistas se o poder constituído que é uma prefeitura da mesma forma que nós também somos poderes constituídos mas como uma prefeitura que é o poder legal pelo espaço que concede autorização para utilizar um espaço público disse que nós não poderíamos estar ali não tem problema nenhum nós fizemos ali desmontamos a nossa nossa tenda e fomos embora agora o que me chama atenção primeiro esse rapaz armado que sumiu a gente tem a foto dele aqui e acho que está aqui então para quem tem dúvida nós tiramos foto do rapaz estranho um guarda municipal estar armado mas entender qual era o objetivo disso tentar nos intimidar pergunta ao prefeito prefeito senhor Alain Bombeiro essa é a forma de administrar a cidade ações como essa intimidatória são ações que por exemplo as milícias fazem e veja não estou falando que que a prefeitura é composta de milicianos estou falando que o ato é um ato muito similar vereadores vocês fizeram uma audiência uma sessão ordinária aí assim como eu tenho aqui tiveram o expediente final e o se não me engano o vereador Santiago me desculpa se não foi esse nome disse que mais uma vez que era autor que fez diversas indicações vereador parabéns é isso mesmo só que quando eu faço uma indicação para um conserto de rua para uma poda de árvore se eu não tiver interlocução com as prefeituras sabe o que vai acontecer nada porque o meu poder de fiscalização copete ao governo do estado copete fiscalizar o governo do estado da mesma forma que o senhor e a prefeitura então me diga o senhor o senhor pode fazer 500 ofícios se o senhor não tiver relacionamento como assim eu tenho com o coronel malias e não só tem relação porque eu poderia usar ferramentas de um parlamentar mas se o senhor não tiver essa esse bom diálogo o senhor acha que realmente vai sair alguma coisa não vai sair nada não porque um parlamentar estadual seja melhor que um parlamentar municipal e um parlamentar federal seja melhor que um estadual nada disso nossas atribuições por mais que sejam parecidas os nossos entes são diferentes eu acho que o senhor sabe disso o senhor me parece ser um homem que conhece um pouco o parlamento e aí vi diversos colegas seus que são certos mesmo tem que apoiar o senhor porque é nas câmaras de vereadores os vereadores eles defendem a sua casa como aqui a gente define a nossa casa também mas eu quero dizer para o senhor que se o senhor defende tanto eu gostaria que o senhor me dissesse quem é esse homem armado que eu sei o nome dele ele tem alguma ligação com o senhor e com o prefeito Alain Bombeiro eu não tenho vereador intenção nenhuma como o senhor disse ao dia ah estão invadindo a nossa casa sem que pedir licença primeiro que eu não tenho que pedir licença aos senhores nem a ninguém e não por ser deputado estadual que compete todo o estado do Rio de Janeiro não mas qualquer cidadão brasileiro não tem que pedir licença a ninguém para ir a nenhum lugar desse país porque assim reza a nossa constituição se os senhores tem a visão que quem vem quem não mora em Mangaratiba para entrar em Mangaratiba tem que pedir autorização para os senhores estão num caminho muito errado e peço como legisladores que pelo menos estudem a constituição federal de 88 vereador eu não tenho intuito nenhum de criar uma divergência com o senhor ou com a casa nós estamos aqui para contribuir com a sociedade eu tive quase 500 votos em Mangaratiba tive um pouco menos de 104 mil votos no estado do Rio de Janeiro Mangaratiba talvez nem represente um número grande de votos diante do que eu tive mas eu não vou discriminar uma cidade que teve menos votos por outra que teve mais não é assim que funciona então quero dizer aos senhores que na próxima segunda eu estarei aí para inaugurar o DPO ficarei muito honrado se os senhores também estiverem no evento para que a gente possa conversar debater dialogar para o que é melhor para Mangaratiba da mesma forma faço estendo esse convite ao prefeito Alain Bombeiro que tem um um nome político importante bombeiro nós sabemos a admiração que a sociedade tem pelos bombeiros e sei que o senhor vai honrar ou pelo menos tentar honrar esse nome político espero o senhor lá para que a gente possa conversar e sei que não acontecerá como aconteceu sexta-feira passada não acontecerá novamente essa situação tão constrangedora até porque prefeito a gente sabe que uma coisa para concluir deputado pois não presidente uma coisa é fazer isso com nossos assessores outra coisa é fazer isso com a gente aí já não é a mesma mesma situação então eu gostaria de mais uma vez convidar a todos agradecer aqueles que assistiram essa minha fala no expediente final agradecer a presidente Tia Ju que Deus dê uma semana para a gente vitoriosa de paz a ele toda honra toda glória obrigado Tia Ju próximo orador escrito é o novo deputado Bruno Dauari com excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhoras e senhores deputados público que nos assiste na TV Alerj antes de mais nada queria aproveitar esse momento todos sabem da minha luta em relação às doenças raras essa pauta tão importante para a gente e hoje eu estou recebendo aqui né a semana da narcolepsia né esse mês de setembro o mês de conscientização da narcolepsia uma doença rara que a gente abraçou desde o início do segundo mandato como todas outras doenças raras que a gente tem tentado aí dar a publicidade necessária para que acabe qualquer tipo de preconceito e incompreensão a essas pessoas que sofrem com essas doenças então um beijo a todos vocês familiares e portadores de alguma doença rara senhora presidente eu subo essa tribuna hoje muito triste normalmente não costumo escrever os meus discursos quando uso essa tribuna faço de maneira geralmente improvisada mas para hoje com o coração bastante doído eu formatei um discurso para que eu não saia de maneira alguma das razões necessárias que me levaram a subir essa tribuna no dia de hoje todos conhecem o meu perfil nessa casa que se resume sempre ao diálogo aberto ao equilíbrio e ao bom relacionamento com os meus colegas deputados hoje eu não quero fugir desse norte senhora presidente como deputado porque mas nesse fim de semana o fato que dominou a cidade de Campos e a política do estado do Rio de Janeiro foi um embate político entre o prefeito Vladimir Garotinho e o secretário de governo do estado um embate travado nas redes sociais acontece senhora presidente e aqui eu vejo a deputada enfermeira Regiane uma defensora da pauta das mulheres acontece que esse debate senhores deputados ultrapassou o limite do bom senso por parte do secretário de governo avançou o sinal vermelho quando inseriu nesse embate político a primeira dama do município de Campos a senhora Taciana Oliveira o fato ganhou a mídia desse estado foi repercutido nos grandes meios de comunicação as insinuações inapropriadas senhora presidente infelizmente caminhavam no sentido de difamar a primeira dama acontece que uma onda de solidariedade não só das mulheres mas de instituições importantes como a ordem dos advogados do Brasil articulistas de grandes jornais e a própria postura da primeira dama do município interromperam essa construção injusta que estava sendo feita a primeira dama seus familiares e seus amigos com toda razão se sentiram atacados com o que lá em Campos está conhecido como uma agressão psicológica gratuita a uma mulher com insinuações a sua honra então senhora presidente na mesma atitude proativa em defesa dos direitos das mulheres que enquanto secretário de estado durante seis meses de gestão eu pude ampliar esses instrumentos de defesa e proteção às mulheres a violência de gênero nós criamos a casa de direito Daniela Pérez nós levamos e interiorizamos os CEANs esses centros especializados de atendimento à mulher então senhora presidente essa atitude eu jamais deixaria de trazer este fato a esta tribuna ainda mais sabendo da mãe da esposa e da pessoa que é a primeira dama do município de Campos se não me furtei em defender as mulheres desse estado enquanto estive secretário de desenvolvimento social e direitos humanos também não poderia deixar de subir essa tribuna deputada enfermeira Regiane para defender alguém que eu conheço defender a honra de uma mulher defender a honra de uma mãe de família e de uma esposa exemplar então se hoje eu trago enfermeira Regiane deputada a esta tribuna este assunto não é de forma nenhuma com o objetivo político de colocar mais lenha na fogueira até porque seria da minha parte uma postula colaboradora da agressão sofrida pela primeira dama confesso que nem serei o único a trazer esse problema para esta casa esta casa assim que eu cheguei veio me questionar sobre esse embate político que desceu do senso da mais pura razoabilidade para essa baixaria é eu costumo dizer senhora presidente e a todos que me assistem que se a tolerância em relação a violência contra a mulher tem que ser no ambiente familiar no ambiente de trabalho nas nossas relações em geral quanto mais na política deputada enfermeira Regiane nós não podemos aceitar que qualquer mulher seja agredida seja ela psicologicamente ou fisicamente se o senhor me der uma parte pois não muito rapidamente por conta do tempo mas enquanto presidente da comissão de defesa das mulheres aqui da assembleia legislativa eu te ajudo também é da comissão a gente pediu essa parte aqui para a gente se manifestar veementemente contra o deputado Rodrigo Bacelar que está lá no governo agora que nós não vamos admitir de jeito nenhum a violência política que agora está se tornando hobby para vários deputados para vários homens que atacam nós mulheres o tempo todo deputado Bruno não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa seja com a primeira dama e aqui a gente quer deixar nossa solidariedade vamos soltar um documento pela comissão de mulheres da alerta junto com vossa excelência que sempre militou e representou muito bem as mulheres lá na secretaria e a gente quer deixar aqui a nossa solidariedade a primeira dama não vamos aceitar esse tipo de violência nós mulheres temos que nos reunir e nos posicionar para não aceitar violência política contra nenhuma mulher no estado do Rio de Janeiro obrigado muito obrigado deputada enfermeira Regiane e como eu disse se eu fiz essa defesa muitas vezes desta tribuna ou como secretário em defesa das mulheres em geral do estado do Rio de Janeiro seria uma covardia minha hoje nessa primeira sessão da semana não tocar nesse assunto ainda mais sendo uma pessoa do meu convívio pessoal então para terminar é importante registrar que o mundo mudou as mulheres e a sociedade vivem um momento novo e reagir a este tipo de comportamento mesmo que ele esteja inserido a culpa mas não no dolo porque muitas vezes esse dolo existe mas está submerso no inconsciente produzindo uma cultura machista que trata e insiste tratar a mulher como objeto e para mostrar que o mundo mudou a primeira dama resolveu mesmo com risco de exposição a sua honra buscar sua reparação na justiça denunciando pelos meios legais o seu agressor e fez isso por motivos importantes primeiro porque o secretário emitiu uma nota dizendo que não teve a intenção de ofender a primeira dama mas a nota esta nota que foi considerada pelo conteúdo mais uma vez um ataque político onde a retratação e a desculpa inexiste e não é o tema principal se prevalecendo ainda desses ataques outro motivo que levou a primeira dama a fazer esta denúncia é que o silêncio seria uma covardia contra ela mesmo e contra todas as mulheres do estado do rio de janeiro então eu estou aqui hoje muito triste porque se trata de um parlamentar de um colega que hoje ocupa a secretaria de governo que eu tenho um bom relacionamento tenho um respeito grande mas infelizmente nesse embate político a gente tem que defender a honra das nossas mulheres das mulheres do estado do rio de janeiro e é por isso que ocupa essa tribuna hoje com muita responsabilidade com muita honra para defender essas mulheres do estado que muitas vezes presidente Tiaju não possui a oportunidade de ter uma tribuna para se defender que muitas vezes não possui a oportunidade de ter um instrumento para poder denunciar e nós que temos esse dever legítimo amparado pela vontade popular nós precisamos defender todas essas mulheres muito obrigado e eu fico aqui com meu coração triste mas muito feliz e animado com a disposição dessas mulheres dessa casa em defendê-los muito obrigado obrigado deputado Bruno vale lembrar que nós temos já duas leis aprovadas uma de âmbito federal que é da violência política contra as mulheres e temos no estado o estatuto da mulher parlamentar e ocupante de cargos públicos são duas leis já em vigor que vem nesse sentido de dar amparo e suporte a todas as mulheres que sofrem violência política e violência de gênero então de fato a gente não dá mais para admitir esse tipo de coisa em pleno século 21 não é possível mais nós admitimos esse tipo de coisa dizer para a deputada enfermeira Regiane seu tempo de 10 minutos será garantido e mantido mulher aqui tem vez e tem voz e jamais terá cerceamento do seu tempo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado tia Ju boa noite com certeza uma mulher na presidência dessa casa facilitaria muito o trabalho das mulheres no parlamento que sofrem muitas agressões principalmente agressões políticas então queria cumprimentá-la cumprimentar todo o plenário cumprimentar as pessoas que estão assistindo aqui o expediente final da LERD eu me escrevi deputada tia Ju porque assim ontem à noite nós ficamos muito felizes e eu falo felizes nós do partido comunista do Brasil ontem foi um dia para comemorar a vitória da democracia o nosso partido tia Ju é um partido pequeno tem uma bancada pequena aqui no Rio só eu e tem também uma bancada pequena a nível nacional são nove deputados federais mas esses deputados ontem foram deputados gigantes de ajuda eles conseguiram se articular com 513 deputados com todo o Congresso Nacional e o Senado Federal e derrubar o veto do governo Bolsonaro a proposta de federações partidárias no Brasil inteiro e por que que a gente ficou tão feliz não é por conta de nove deputados conseguirem uma façanha dessa nem porque nós conseguimos a possibilidade né de termos o partido comunista do Brasil o primeiro partido constituído ano que vem vai fazer 100 anos mas nós ficamos muito felizes deputada porque a democracia se faz dessa forma existem vários partidos em Brasília que teriam problema com a cláusula de barreira uma cláusula instituída talvez até para 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 fazer uma coerção proibir né vou botar a palavra correta proibir ou dificultar a participação de partidos ideológicos mas a federação partidária ela avança avança na democracia porque diferentemente de uma coligação Tia Ju que funciona somente para um processo eleitoral e assim que o processo eleitoral acaba essa coligação se desfaz porque não tem nada para além disso além do processo eleitoral a federação não a federação tem várias questões vários aspectos onde os partidos políticos ele tem que garantir essa unidade né por quatro anos e é importante a gente falar aqui que outros outros países como alemanha como portugal como o uruguai eles já se reúnem dessa forma programática que a gente defendeu aqui no Brasil e por que a importância dessa dessa formação porque esses partidos políticos se juntam de forma programática de forma a levar para a população uma oportunidade de conhecer o seu conteúdo político e não somente os nomes ou as carinhas bonitas que se candidatam né quando tem eleição nós já vimos deputada tia Ju até o macaco tião ganhar as eleições né tiririca e por aí vai o processo eleitoral ele tem que ser maior do que isso o processo eleitoral é você tomar conhecimento do programa que os partidos políticos tem para serem implementados no país por isso a necessidade do debate por isso a necessidade do conteúdo e o nosso partido político com nove deputados o PC do B o partido comunista o partido que vai fazer cem anos o ano que vem derrubou o veto tanto no senado com 45 votos quanto no congresso nacional com 353 votos e ainda deputada tia Ju para terminar que meu horário está aqui se finalizando foi proposto no congresso uma homenagem a um grande nome do partido comunista do Brasil um nome que defendeu o projeto de federações muito antes antes até mesmo do governo Bolsonaro assumir o poder o nosso querido Haroldo Lima uma grande uma grande liderança do partido comunista do Brasil e que o ano passado deputada tia Ju perdeu a sua vida para o covid faleceu de covid e infelizmente perdemos esse grande camarada mas que vamos eternizar na história do Brasil desse grande nome que defendeu a democracia do estado brasileiro então nossa homenagem ao nosso querido Haroldo Lima incansável defensor da democracia que foi ele que em 2017 propôs a legislação falando da federação partidária da possibilidade programática de se trabalhar de forma a que os partidos políticos pudessem não só sobreviver mas mostrar que essa é a forma correta democrática de garantirmos que os partidos políticos possam sim apresentar para a sociedade a sua proposta de Brasil então é isso tia Ju estamos muito felizes e chega de retrocesso chega de encarar o partido comunista como um partido desvalorizando o nosso partido nós defendemos nós defendemos a igualdade entre os povos nós defendemos que não exista tanta pessoa rica e tanta pessoa miserável nós defendemos sim uma sociedade diferente uma sociedade mais igual então nós temos eu tenho muito orgulho de ser do partido comunista do Brasil talvez muito não saibam a história fugiram da escola mas essa é a verdade foi o primeiro partido político a ser instituído no nosso país muitos muitos de nós perderam a sua vida derramaram o seu próprio sangue para que hoje a gente tivesse um processo democrático no nosso país para que a gente pudesse votar para a gente pudesse falar e que a gente pudesse respeitar o outro que diverge que tem uma posição diferente isso é democracia tia Ju e nós temos muito orgulho do partido comunista brasileiro então viva viva e viva as nossas lideranças que eu quero só para terminar tia Ju falar o nome de cada um Renildo Calheiros deputado federal a nossa querida perpétua nosso querido Daniel Almeida Alice Portugal Márcio Gerri Marci Vânia Rubem Júnior Orlando Silva e a nossa querida representante do estado do Rio de Janeiro a nossa autoridade máxima aqui no Rio deputada federal Jandira Feghali muito obrigada tia Ju obrigado deputada Rejane enfermeira Rejane próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorim ou melhor perdão a nobre deputada Renata Souza não se encontrando presente próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora senhora presidente deputada tia Ju eu sempre que subo essa tribuna que tem uma sessão presidida por vossa excelência não somente por ser mulher mas principalmente por ser uma deputada atuante que inclusive hoje aprovamos juntos mais uma vez vitória dos nossos mandatos um projeto de lei que será convertido em lei em prol da pessoa com deficiência em prol da pessoa com transtorno do espectro autista senhora presidente ao longo da minha trajetória na vida pública eu tive a oportunidade de atuar por exemplo como secretário municipal na Baixada Fluminense ocasião em que instalei a Casa da Mulher um organismo do governo municipal responsável pela implementação de políticas públicas em prol das mulheres não somente das mulheres vítimas de violência mas também zelando pela saúde da mulher pela mulher empreendedora nessa nova modelagem familiar em que as mulheres como foi meu caso meu pai morreu eu tinha 17 anos de idade deputada tia Ju eu fui criado por uma mulher que não só era mãe dona de casa mas empresária que foi a luta a trabalhar e criar dois filhos tanto eu quanto meu irmão hoje vereador na cidade do Rio de Janeiro o médico neurocirurgião Rogério Amorim então aqui fica o meu respeito a minha admiração e o meu testemunho pessoal da importância do vigor de uma mulher atuante na condução da maior instituição que é a família e na mulher a exemplo de vossa excelência ocupando os espaços de poder e estando definitivamente onde a mulher merece e queira estar portanto apesar de muitas vezes como fui hoje covardemente acusado nesse plenário de realizar a tão falada violência política contra as mulheres o que eu aqui refuto com veemência e é o motivo pelo qual eu subo essa tribuna nessa tarde nós precisamos definitivamente parar com esse absurdo de que as disputas políticas os embates que são salutares e necessários à democracia são afrontas ao direito das mulheres isso é um absurdo não é porque muitas vezes divergimos não é porque muitas vezes temos embates no campo ideológico que nós estaríamos afrontando de alguma forma a figura da mulher ou o direito da mulher por conta disso eu não posso deixar de comentar que eu ouvi nessa tarde e vou dar o nome aos bois que diferente da deputada que é frouxa que não fala os nomes eu falo eu ouvi aqui minutos atrás a fala do meu amigo pessoal antes de me tornar deputado deputado Bruno Dauari e obviamente fazendo menção ao episódio que tomou conta do noticiário político fluminense nos últimos dias que foi da briga política natural ao processo democrático entre o meu irmão deputado estadual hoje secretário de governo do governador Cláudio Castro está realizando um grande trabalho no Palácio Guanabara um grande trabalho para o Rio de Janeiro que é o Rodrigo Bacelar brigando deputado Rodrigo Bacelar na disputa política porque são de grupos políticos contrários do prefeito da cidade de Campos Vladimir Garotinho ora na troca de farpas nas cotoveladas das discussões políticas o secretário Rodrigo Bacelar faz uma menção a algo que está sendo covardemente classificado como uma afronta uma agressão às mulheres então eu quero aqui em nome do secretário Rodrigo Bacelar fazer um desagravo sair em defesa veemente do secretário Rodrigo Bacelar que ele não fez afronta nem ataque nenhum a mulher nenhuma inclusive na sua declaração nas redes sociais ele bota de forma clara e objetiva que se a mulher do prefeito ou qualquer outra mulher tenha se sentido ofendida com aquelas palavras que ele pede desculpa e se retratou agora eu não vi afronta direta a primeira dama da cidade de Campos eu não vi afronta direta a nenhuma mulher eu vi sim uma menção em relação ao prefeito da cidade que se se sentiu ofendido deveria contestar o secretário tenha coragem de sair da cidade de Campos vá no lugar certo que é o Palácio Guanabara e confronte o secretário porque se fosse comigo eu faria dessa forma eu não ficaria de mimimi não ficaria incitando a discussão política como estão fazendo transformando esse debate num debate puramente eleitoral eleitoreiro para dizer a verdade e enfrentaria as questões como elas são de fato ora não vi por parte do deputado Rodrigo Bacelar qualquer ataque a mulher nenhuma não vi qualquer desonra a mulher nenhuma e mais uma vez eu insisto na tese se o prefeito se sentiu ofendido que tenha coragem de contestar cara a cara ao deputado Bacelar não fique mandando os seus meninos de recado não fique incitando o debate eleitoral até porque eu tomei conhecimento deputada Tia Ju que há tramitando em sede criminal inclusive da família do prefeito da cidade de Campos um tio do prefeito da cidade de Campos esse sim que efetivamente agrediu a mulher agrediu a mulher na frente de uma criança e esse esse absurdo perpetrado contra as mulheres aí sim uma violência contra as mulheres está em sede policial e sob o olhar da justiça criminal então aqui essa troca de farpas não leva a lugar nenhum haja vista que aquele que taca uma pedra tem que olhar para o seu telhado quem tem telhado de vidro não pode tacar pedra em ninguém se há um caso familiar aí sim de agressão doméstica de violência efetiva contra as mulheres é necessário que cuide dentro de casa primeiro para depois atacar e tacar pedra nos outros não posso não posso admitir deputado carlos que as discordâncias ideológicas que a disputa política que ela ultrapasse uma fronteira perigosa tudo que se fala nesse plenário hoje é um ataque ao direito das mulheres tudo que se fala nesse plenário hoje é absolutamente distorcido ora se o deputado Bruno Dauari quis sair em defesa do seu padrinho político nenhum problema nisso agora não pode transformar esse episódio num assassinato de reputação não pode transformar esse episódio impondo uma narrativa falaciosa a gente percebe muito bem por exemplo que deputado Bruno Dauari cita algo que foi publicado por uma instituição salvo engano a OAB de Campos mas também não me causa nenhuma espécie que aqueles que assinam esses desagravos sejam nomeados em cargos em comissão na prefeitura de Campos ora essa disputa não vai mais parar deputado Carlos Augusto vai ser um ataque veemente cada vez ganhando mais corpo ganhando proporções e cada vez mais assassinando a reputação dos envolvidos e algo muito perigoso porque a cada vez que um deputado sobe essa tribuna para atacar a política nós estamos dando um tiro no próprio pé o cidadão ele nos enxerga de um modo geral com uma imagem muito ruim nós vivemos um momento de transformação do Brasil em 2018 mudamos boa parte das casas legislativas e é necessário que nós tenhamos um comportamento de afirmação da valorização da classe política e não nos atacarmos veementemente como estamos fazendo agora como eu fui vítima nessa tarde nesse plenário como o deputado Rodrigo Bacelar foi vítima de algo que vem ganhando proporção de considerações levianas e aqui eu saio em defesa dizendo que ele não fez ataque nenhum contra a honra de mulher nenhuma e não fez nenhum ataque contra o direito das mulheres deputado Rodrigo Bacelar é autor de diversas leis foi relator de diversas leis no âmbito da CCJ em defesa do direito das mulheres então tenhamos muita cautela e bom senso antes de assassinar reputações sobretudo quando dentro de casa nós temos um verdadeiro agressor de mulheres um verdadeiro inimigo das mulheres como o que ocorre que eu trouxe aqui a baila do caso de um tio do prefeito que se diz atacado então tenhamos cautela e ao deputado que me antecedeu o papel do deputado é legislar é fiscalizar o poder executivo e não ser advogado de chifrudo qualquer chifrudo desse estado se quiser nomear o deputado Bruno Dauari seu advogado o deputado Bruno Dauari não vai fazer outra coisa a não ser subir essa tribuna para defender marido traído então definitivamente não me parece ser o papel de um deputado estadual que as disputas políticas sejam resolvidas no campo da política que o deputado Rodrigo Bacelar e o prefeito Vladimir possam se resolver se degladear no campo da política como bem entenderem agora que isso não ultrapasse os limites e que não ganhe uma proporção muito maior e desnecessária como está acontecendo ninguém aqui é antagônico a qualquer direito das mulheres muito pelo contrário essa casa tem produzido um volume bastante elevado de leis afirmativas garantindo os direitos das mulheres a inclusão da mulher no mercado de trabalho onde ela bem quer estar onde ela merece estar então fica aqui o meu desagravo em nome do meu amigo deputado Rodrigo Bacelar muito obrigado presidente não havendo mais oradores escrito a presidência declara encerrada a presente sessão a presidência Obrigado.